Levante a cabeça e veja o livramento vindo do Senhor Agradece por fé, a benção que queres, pois contigo estou Se a causa é difícil, o problema parece não ter solução Sou Deus do impossível, te tomo e te faço, transpor o Jordão Confias um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Confias um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Confias um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Confias um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Confias um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Você não veio a esse mundo Pra ser qualquer um E em meio a multidão Apenas ser mais um Deus te trouxe a essa terra Pra vencer Projetou o teu sucesso Pode crer Creia não foi coincidência Do destino E que jamais você vai pelejar Sozinho Saiba que o teu Deus está sempre contigo E não vai deixar na mão Um escolhido Porque o filho seu jamais é esquecido Você vale mais Que o ouro, a prata ou diamante Teu Deus te viu e vê a todo instante Não vai abrir mão de você Você é projeto Do altíssimo Deus de Israel Arquiteto justo e fiel Te projetou para vencer Você Você é Explosivo e especial Como você é Deus Não fez outro igual Você é filho E o teu dono é o Pai Celestial Creia Creia não foi coincidência Do destino E que jamais você vai pelejar E que jamais você vai pelejar Sozinho Saiba que o teu Deus está sempre contigo E não vai deixar na mão Um escolhido Porque o filho seu jamais é esquecido Você vale mais Que o ouro, a prata ou diamante Teu Deus te viu e vê a todo instante Não vai abrir mão de você Você é Projeto Do altíssimo Deus de Israel Arquiteto justo e fiel Te projetou para vencer Você vale mais Do que o ouro, a prata ou diamante Teu Deus te viu e vê a todo instante Não vai abrir mão de você Você é Projeto Do altíssimo Deus de Israel Arquiteto justo e fiel Te projetou para vencer Você é Você é Exclusivo e especial Como você Deus não fez outro igual Você é filho E o seu dono é o Pai Celestial Você é filho Exclusivo e especial Você é filho Você é filho E o teu dono é o Pai Celestial Celestial Você é filho E o teu dono é o Pai Você é filho Mais uma vez estou aqui Pra te pedir, Senhor O teu perdão Sei que errei Distante fiquei Sem comunhão Quero voltar Ao primeiro amor O teu calor Eu quero sentir Mais uma vez estou aqui Aceita-me Não quero mais viver Somente a sofrer No mundo de horror Como uma ovelha Errante sem pastor Correndo o risco De ser tragada Pelo predador Envolve em teus braços Que adota como filho Vou dar-lhe o direito De ser chamada Sua Amor 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 Senhor, não quero mais viver Somente a sofrer No mundo de horror Como uma ovelha Levante sem pastor Correndo o risco De ser tragada Pelo predador Me envolve em Teus braços Me adota como filho Oh, dá-me o direito De ser chamada Sua Sua, Senhor Sua Oh, dá-me o direito Oh, dá-me o direito Já cansado de lutar Diz meu Deus Não vou suportar a dor Se a joelha e a voz parecem não sair As lágrimas molham o Teu rosto Teme por todo esse desgosto E já sem forças Diz vou desistir É aí que o Teu Deus chega com a troca Chega com a camisa Te dá forças para lutar E armas para ser campeão Ele é assim Quando Ele chega muda tudo pela vez Mas primeiro é preciso pagar o preço Se quer vitória tem que lutar E derramar a sua vida no altar Eu me mando e tudo acontece Seu poder e glória resplandecem Até as protestas desobedecem A voz desse Deus Sua dor transforma em alegria O sofrimento que você sentia Como o vento vai se dissipar E em gratidão você vai cantar É aí que o Teu Deus chega com a troca E se eu vou analisar Te dá forças para lutar E armas para ser campeão É assim Quando Ele chega muda tudo pela vez Mas primeiro é preciso pagar o preço Se quer vitória tem que lutar E derramar a sua vida no altar Ele manda e tudo acontece Seu poder e glória resplandecem Até as conquistades obedecem A voz desse Deus Sua dor transforma em alegria O sofrimento que você sentirá Como o vento vai se dissipar E em gratidão você vai cantar É assim, quando Ele chega muda tudo pela vez Mas primeiro é preciso pagar o preço Se quer vitória tem que lutar E derramar sua vida no altar Ele volta e tudo acontece Seu poder e glória resplandecem Até as conquistades obedecem A voz desse Deus Sua dor transforma em alegria O sofrimento que você sentirá Como o vento vai se dissipar Em gratidão você vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Em gratidão você vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Em gratidão você vai cantar Vai cantar É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida A Rádio Pão da Vida Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em Eta glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado Em Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Bom dia Bom dia Um abraço Gostoso Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhinhas Vem pra cá Minha bichinha Você fugiu Foi Não pode fugir Eta glória Vamos fazer um culto lindo Um culto abençoado Um culto cheio da presença Do Espírito Santo A partir de agora Conectados com os altos céus Louvando Adorando Bem dizendo o nome Daquele que está acima De todo nome Ele é Jesus Cristo No ar O culto no seu ar A direção geral É do Espírito Santo A apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Angela Berti Vamos orar irmãos Vamos fazer uma oração Pedindo a bênção Pedindo a direção Pedindo Que Deus use este culto no lar Santo Pai Maravilhoso Deus Senhor Em primeiro lugar Nós queremos agradecer Deus Por mais esta oportunidade Sim Deus Porque todos nós sabemos Que foi o Senhor Que nos trouxe até aqui Foi o Senhor Que nos direcionou Foi teu Santo Espírito Deus Que nos trouxe Para ouvir a tua palavra Para adorar o teu Santo nome Então Paisinho querido Toma este culto no lar Em tuas mãos E faz a tua vontade Que ele leve a tua palavra Deus A tua palavra que conforta Que consola A tua palavra que é bálsamo Que é refrigério Que todos que chegarem aqui Tristes Saiam alegres Felizes Conscientes do teu poder Na vida de cada um deles Pai Nós louvamos o teu nome E agradecemos No nome Santo Do teu filho amado Jesus Pela vida Deus De cada uma das nossas ovelhinhas Teus filhos e filhas Que com tanto amor no coração Fazem a obra Junto conosco Nós as abençoamos Deus E pedimos a tua bênção Milagre da multiplicação Para todos Que são dizimistas E ofertantes Teus filhos e filhas Que sustenta esta obra Que dá alimentação Aos moradores de rua As famílias carentes A ófão A viúva Que coloca o leite Senhor da fazenda do Pai Na mesa das crianças pobres Obrigado Senhor Obrigado pela vida Desses irmãos Que entenderam o chamado Do teu reino Para ajudar esta obra Que é do teu coração Eu peço que o Senhor Atenda Senhor Todas as orações Feitas Senhor Com propósitos E votos Para ajudar esta obra A casa do Pai Que o Senhor Possa abençoar Todos que amam esta obra Todos que sabem Que esta obra é tua Deus Que é uma obra Do teu coração Estende a tua mão E abre as portas Para que todos Aqueles que tenham Desejo no coração Sejam ajudados Amparados Fortificados Abençoados Em teu Filho amado Cristo Jesus É isso que nós pedimos E agradecemos Pai Amém Jesus Amém Muito obrigado Senhor Por mais esta oportunidade Que o Senhor dá A minha pastora Ângela De estarmos aqui Para fazermos a tua obra Glorificarmos E exaltarmos O teu santo nome Amém Amém povo de Deus Vamos dar glória a Deus Agora Vamos dar glória É conectado É conectado com os altos céus Quem vai tomar o cafezinho Da pastora Jossanete Olha que café Você quer? Você quer? Um dia você vai vir aqui Nos visitar E vai provar o cafezinho Da pastora Jossanete O melhor café do Brasil Porque ele é feito com amor Eita glória É tempo de vencer Pobre de Deus É tempo de amar É tempo do Espírito Santo de Deus Eita glória Fiquei sabendo que as irmãzinhas De cabecinha branca Acha muito bom Quando o pastor diz Um beijinho Nas nossas irmãzinhas de idade Aquelas que já dão Com os cabelinhos pintados Pelos anos de vida Pelas experiências vividas Assim como eu Então Um abraço Nas irmãzinhas de oração Nas mulheres Do ciclo de oração Das mais diversas igrejas Nas mulheres de oração Da pão da vida Naquelas que oram Pelo pastor Chico Chagas Pela pastora Jossanete Pela pastora Ângela Pelo pastor Gabriel Por todos os pastores Da pão da vida Receba meu abraço carinhoso Meu abraço carinhoso Cheio do Espírito Santo Nós amamos vocês Queremos ver as nossas ovelhinhas Oramos Intercedemos E pedimos a Deus Benção pra vocês Amém Vamos adorar A pastora Ângela Paz do Senhor Pastora Ângela Paz do Senhor Pastor Bom dia gente A paz do Senhor Jesus pra todo o povo de Deus A paz do Senhor Deixa eu melhorar Com alegria Deixa eu melhorar o ângulo aqui Pra você sair E na paz que serve todo entendimento Aqui no Pronto Agora tá aí a pastora aqui no Instagram Amados do Instagram Como é que tá o som aí? Tá bom o som O som do Instagram Tá bom? Estamos no Instagram também Pra atender O desejo do coração dos irmãos Que gostam do culto no lar Assistindo pelo Instagram Deus abençoe vocês Eita Já provei o café da pastora Jossanete A irmã Eliana É uma delícia mesmo Eita pastora A irmã Eliana tá dizendo já Quem é a irmã Eliana pastora? Que é Eliana, Eliana, Eliana Eliana Eliana, você foi Eliana do Piauí? Eliana do Piauí? Eliana do Estados Unidos É quem amor? Eliana dos Estados Unidos? Você sabe quem é que tá no Brasil? Giovanni e o Dianneite É, estão no Brasil Já estão em São Paulo Vamos vir passar aqui uns dias mais nós Eita glória O irmão Givanildo Lá da Flórida Lá de Miami Nos Estados Unidos Ele que deu esse microfone aqui, né? Ele é a irmã de Neite E a irmã Terezinha Sique Nós ganhamos quatro microfones desse Presente de Deus Dado através desses irmãos Ele já está no Brasil Ligou pra mim hoje de manhã Diga a pastora Jossanete Que nós vamos aí tomar o cafezinho, pastor Vou passar uns dias mais vocês aí Um abraço Meu querido Givanildo É, tá, Glória Estava elas lá de um beijo Não acredito não Vocês vieram aqui me ver Elas bastou Nós viemos viver Mataram a saudade Eu falei Eita glória A Idealcinha Rodrigues Estava dentro do carro escondida Sabe? Era eu falei assim Amor, Idealcinha não veio Aí eu escutei o grito dela Lá dentro do carro O senhor é que pensa Parece muito com Idealcinha isso, né? Faltou só no sonho Faltou no sonho a Yolanda Morgado E a Fátima Ramos Faltou também a irmã Delza A irmã Delva E a irmã Morena Costa Eita glória Bora gente Eita Deus Quem vai vir aqui daqui uns dias Vai ser Maria Paixão Vem a Maria Paixão Bom dia, Pai do Senhor Eita glória A missionária Adriana Santos Vem pro aniversário da igreja É benção do céu Benção de Jesus Cristo Moderando hoje Direto nos Estados Unidos da América Está Jaqueline Kubinisch Da Suíça Gracielina Lopes E Ana Paula Belani Da França Lígia Nóbrega Irina Delgado De Portugal Paulo Almeida Carla Santos Honora Félix Irmã de Cascais E Virgínia Stuckmann Há poucos instantes Nós falamos, né? Com a Carla Santos E com a Honora Já tem milagre Da vida da Carla De Londres Jean Silva Francisca Simons No país de Gales Está Joana Cardoso Em Montreal Simone Santos Em Goiânia Van der Luz Em Brasília Adriana Santos No Paraná Erika Borges Gigliola Lourenço No Rio Grande do Sul Maria Paixão E seu amor André Moura E lá em Greginha Mar E Rofimo Amor do Jair Em São Paulo São Inácio Anilene Medeiros André Atute Deja Costa E Ana Paula Chameirinho No Ceará Marli Carvalho Viviane Shoa Em Mossoró Adriana Carina Thaís Micheline Dez Araújo Patrícia Silva Arthur Jefferson Marla Maria E tem outros moderadores Também de Mossoró Epa Glória A mão fecha aí Está esquentando Vem com a alegria Epa Jesus Poderoso Vem com o Goiás Bom dia Cleide Alves Deus te abençoe em Cristo Vamos trazer a mensagem De hoje A mensagem de hoje Está na palavra de Deus Em Josué Capítulo 1 Versículo 9 Num momento De muitas lutas Na vida de Josué Esse momento Pastora Foi um momento De angústia Josué estava Muito temeroso A missão Que era posta Diante dele Era uma missão Muito árdua Uma missão Muito dura E Josué Josué não sabia Como ia fazer E quando ele Estava temendo Porque Moisés Estava morto E Josué agora Já tinha passado Por aquele processo De não velar O corpo de Moisés O corpo de Moisés Não foi encontrado Porque Deus não deixou Na epístola de Judas A gente vê Dizendo que o arcanjo Gabriel Veio buscar o corpo De Moisés Por que Deus Não deixou eles Vela ao corpo De Moisés Porque Moisés Era um homem Tão sabe Amado por aquele povo Que Deus ficou Com medo Do povo Idolatrar ele Como fazem até hoje As pessoas gostam De idolatrar as pessoas E Deus com medo Mandou O arcanjo Buscar o corpo De Moisés E o demônio Deus disse Deus disse para Moisés Que o escolhido Era Josué E Moisés Passou para Josué Que o escolhido Era ele Mas só que a missão Eu vou falar a verdade Se fosse qualquer um De nós A gente ia ficar Do mesmo jeito Arrasado Primeiro O povo O povo estava Procurando um novo líder Foi eu que mandei Que você fosse o escolhido Que você desse continuidade A missão de Moisés Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Não tenha medo Não fique desanimado Pois o Senhor Seu Deus Estará com você Por onde quer Que você ande Deus estava dizendo assim Olha Josué Onde você pisar A planta do seu pé Eu estou na frente E lá na frente Josué Passa o Jordão Encontra com Jesus Cristo O príncipe Dos exércitos Do Senhor Eu quero aqui Nessa palavra Reafirmar para você Que No meio do seu chamado Da sua escolha Jesus não disse Não foi vocês Que me escolheram não Fui eu que escolhi a voz Então no meio do nosso chamado Existem muitas coisas Irmãos Que a gente não consegue Compreender às vezes Poxa Se eu sou chamado por Deus Por que tanta oposição Se eu sou chamado por Deus Por que tanta gente Se levanta contra Mas meu irmão Inexplicável seria Se ninguém se levantasse Nós estamos numa guerra Existe uma guerra Entre o povo de Deus E o povo das trevas É uma guerra E quer que eu lhe diga mais? Presta atenção Porque Lembra O que foi que Lúcifer O diabo Fez no trono de Deus? Ele invejou o trono de Deus Ele disse Que ergueria um trono Maior do que o de Deus Que ele seria Mais forte do que Deus E aquela mentira dele Conseguiu convencer Um terço Dos anjos É muito anjo Viu, pastor? É demais Um terço Presta atenção A narrativa aqui Que eu estou fazendo Que é bíblica É uma história Que eu estou narrando aqui Mas está escrito Ele conseguiu convencer Um terço dos anjos E esses anjos Se rebelaram E houve guerra no céu Meu Deus Guerra no céu Sim, guerra no céu Deus mandou que os anjos Os arcanjos Os querumbins Expulsassem Satanás E todos os anjos Que acreditaram nele E foram expulsos Da presença de Deus E virou esses demônios Que estão aí Esses principados Essa potestade Foram lançados Do céu para baixo Que a morada de Deus É o terceiro céu E está acima do céu Atmosférico O céu estrelar Mas aí O que é que acontece hoje Nós somos o que Nós somos a imagem E a semelhança De Deus Então você pode Prestar atenção Que a mesma coisa Acontece na vida De cada crente Aquele que se rebela Contra você Dentro da sua família Até mesmo Dentro da igreja Onde for Ele nunca vai só Ele sempre procura Outros iguais O demônio procurou Seus pares Os anjos Pensando ele Que conseguiria Vencer o exército Celestial E na vida É do mesmo jeito Hoje Você vê que os inimigos Eles se unem Para vir contra você Foi assim com Josafá Foi assim com Ezequias Foi assim com Os homens de Deus E vai continuar Sendo assim Nunca vai acabar E só quando Jesus Tirar a igreja da terra E vier para destruir Todos os inimigos Do seu povo Mas vai ser sempre assim Porque Quem tem Deus na vida Tem que passar Pelo processo Da perseguição Tem que passar Não tem como não passar Josué passou Só que no meio Da perseguição Da vida de Josué Havia uma ordem de Deus Qual era a ordem? Marche Marche Vai em frente Fui eu que mandei Não tenha medo Camin Eu sou contigo Aonde você for Estarei com você Havia uma ordem de Deus E uma ordem de Deus Não é uma ordem Que você possa Deixar de cumprir É uma ordem Que você tem que cumprir E Josué Foi um guerreiro Muito valente Muito valente Um homem De uma coragem E Deus deu a ele Estratégia E você vê Deus Derrubando muralha Abrindo o Rio Jordão Jesus chegando E dizendo Estou contigo aqui Não se preocupe Sou o príncipe Dos exércitos Do céu Você imagina aí Josué perto daquelas muralhas Dizendo E agora Deus Como é que eu vou conseguir Passar por essas muralhas De repente Está lá Jesus Olha aí Quando você Entra na batalha Deus está na batalha Ele é Deus dos montes Ele é Deus dos vales Ele é o Deus da terra Deus do céu Criador de todas as coisas O que ele disse Para Josué Estarei com você Por onde quer que você andar Ele diz para mim Para você Nós somos filhos dele também Quando Deus tem um plano Na sua vida Deus vai quebrando Todos os obstáculos Destruindo todas as muralhas Abençoando a sua vida Calando as línguas mentirosas Deus vai calando Alguém pode acreditar Por algum momento Mas depois chega a verdade Porque Deus revela Foi assim com Josué O pessoal não queria Josué No começo Só que quando Josué Começou a vencer a batalha Quando eles começaram A perceber que Josué Era um guerreiro valente Que não temia Que entrava na batalha E vencia Aí Ei Josué Ei Deus É contigo mesmo Começaram a liberar Josué E a luta de Josué É bom que se diga pastora Para os irmãos entenderem A luta de Josué Não foi só contra os inimigos De Israel não Foi dentro do clã de Israel Josué depois de tudo que ele fez Depois de todas as conquistas Depois dele dividir as terras Com as doze tribos de Israel Depois dele fazer o que Deus tinha mandado Ele enfrentou uma dificuldade tão grande Que no capítulo 24 do seu livro Ele diz assim A quem vocês vão seguir Vão seguir ao nosso Deus Ou vão seguir os deuses falsos Porque eu e minha casa Serviremos ao Senhor nosso Deus Ele questionou o povo ali Porque o povo ainda estava em dúvida Você sabe Que quem tem olhos espirituais Vê a vitória de Deus Agora quem não tem Fica Como a gente fala Viajando na maionese Sem entender nada Não compreende nada Não vive o sobrenatural Não entende o que Deus está fazendo Só que quem tem Deus Quando a luta se aproxima Já toma consciência De que aquela luta Tem uma finalidade Tem um propósito Qual é o propósito da luta Na vida do crente? Tornar você vencedora Vencedor Eita Jesus Você está entendendo aqui Essa palavra? Eu quero que essa palavra Entre no seu coração A luta na vida do crente É para tornar o crente vencedor Por quê? Como é que você vai ser vencedor Se não tem nada Para você vencer? Como é que você vai ser? Como é que eu vou ter orgulho Da pastora Angela Que é minha filha Se ela não mostrar coragem Diante das dificuldades Não vencer as dificuldades Dizendo Pai Deus é comigo Eu estou passando por essa luta Eu sei que Deus vai me dar vitória Daqui a pouco Deus Pá! Entrega a vitória Eu sentiria orgulho Como pai terreno E Deus sentirá orgulho Como pai celestial Por isso que Deus diz Não tenha medo não Não se apavore Quando Deus diz aqui Não se apavore Esse pavor era medo 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 de quê? Dos inimigos Josué sabia Dos inimigos Dos muitos reinados Que tinham ocupado as terras Que ele agora Ia desocupar Por quê? Porque aquela terra Era do povo de Deus Deus tinha dado Para as tribos de Israel E eles foram para o Egito E perderam a terra O povo tomou de conta Da terra que era deles Porque eles não voltaram No tempo que era para ter voltado Essa palavra hoje É para dizer para você assim Está passando na luta? Está Então levanta a tua mão E diga Eu já estou vendo o troféu Aqui na minha mão Já estou vendo o troféu Já estou vendo Eu sustentando o troféu Já estou vendo A vitória que Deus me dará Já estou vendo O que Deus fará na minha vida Alegre-se na presença do Senhor Porque Deus tem vitória Para a sua vida Deus tem vitória E hoje a palavra de Deus Para você Meu amado irmão Minha amada irmã É Não temas Não se apavore Eu estarei contigo Em todos os caminhos Por onde andares Escute Deus está dizendo Que vai estar com você Em todos os caminhos Por onde você andar No tribunal No hospital Entregando o currículo Na onde você trabalha E está sendo perseguido Estará com você No seu casamento Que você está vendo Você é destroçado Estará com você Da administração da sua casa Ele está com você E ponto É só o que a gente Precisa disso É da presença dele Fique na presença de Deus Porque na presença de Deus Tem proteção Na presença de Deus Ele faz tudo por você Pastor Anjo E como faz A de entender que O desafio de Josué Realmente Era de deixar Deixar-se muito preocupado Grande era O desafio Grande a responsabilidade Agora Que ele assumiria E aquele sentimento De O intercessor O grande intercessor Morreu O grande líder Se foi O grande libertador Já não está mais aqui Aquela crise repentina Que chega E você diz Eu não esperava por isso Mas todos nós vivemos Momentos assim Momentos de crise Em que nós vamos ver O Senhor Nos levantar Pela sua Poderosa mão E dizer que ele é conosco Em outras palavras É o Senhor dizendo Eu continuo com vocês Você está vivendo Uma situação assim Em que você diz Deus eu não estava Esperando por isso Senhor eu não contava Com isso É muito assustadora Essa situação Em meio Ao luto Do seu líder Josué Recebe uma convocação Para ser forte E corajoso Pensa aí Talvez você Fique muito chateado Quando no meio Da sua prova Da sua crise Você ouve isso Seja forte E corajoso E você diz Como assim Eu estou passando Por um momento Difícil demais Essa crise é terrível Deixa eu aqui E o Senhor vai dizer Não Seja forte Corajoso Tenha bom ânimo Mas deixa eu te dizer Quando o Senhor Diz isso para nós Ele já está dizendo Por que a gente Vai agir assim Ele está dizendo A minha presença Te garante Você se levantar Para vencer Eu estou com você Eu serei com você É o Senhor dizendo Eu permaneço no controle Tire os olhos da crise E lembre-se Que eu permaneço No controle Uma coisa que nós Realmente precisamos fazer Em momentos Sabe De situações assim Dessas crises É Sair do deserto E colocar os nossos olhos Nos novos desafios Se levantar Para vencê-los E ter uma certeza Que a nossa vitória Virá de Deus A gente precisa Cruzar o Jordão Passar o Jordão Sabe A gente Precisa Colocar isso Na nossa mente Que Entre A promessa E a terra prometida Há um Jordão E não há vitória Sem luta Então talvez Hoje você diga Mas são muitos obstáculos Irmã São muitas situações O meu Jordão É a minha situação financeira É um relacionamento Quebrado Sei lá Eu me encontro Assim numa situação Que eu não consigo Ser liberta Desse pecado É um sonho Que eu não consegui Realizar É o seu Jordão Pessoal E às vezes você diz Deus está me mostrando E eu sei Que eu tenho que Atravessar esse Jordão Mas ele não está Dizendo como Não tem uma ponte Aqui Para me passar Deus não está me dizendo Como que eu vou Atravessar esse Jordão Está sim Ele está dizendo Que você vai Atravessar esse Jordão Pela Fé Aleluia Pela Fé Porque É tendo a convicção Que a nossa vitória Vem de Deus Que nós seremos Ousados Em enfrentar E vencer Os gigantes As provas As crises Sabe quando alguém Diz para você assim Não adianta você ficar assim É dizendo para você assim Isso não vai resolver É você se levantar E lutar Nós somos Soldados E como soldados A gente luta A gente se levanta Mas a gente tem a voz Do Senhor Que é o que nos conduz Dizendo Eu estou com vocês Vocês vão vencer Quando Deus orienta Josué Agora Para essa nova fase Meu Deus Aleluia Isso é muito forte Irmãos É uma nova fase Sabe você olhar E dizer Mas o que nós estamos Vivendo agora É olhar Esse cenário De tristeza De lamento De desespero Porque a gente não sabe Como é que vai ser É você parar e dizer assim Como é que vai ser A partir de agora E Deus dizendo Vai continuar sendo Você não vai perecer Porque eu continuo com vocês Eu fui com vocês Até aqui Eu serei com vocês ainda Deus não abandonaria O seu povo Deus não deixaria O seu povo O seu rebanho Desgarrado O Senhor estava dizendo Eu vou dar estratégia Eu vou com vocês Eu vou orientar vocês Vai lá Josué O que eu preciso fazer Deus Só se levantar Se animar Ter coragem Em outras palavras O que eu e você Precisamos fazer É se levantar Tendo fé em Deus Na voz dele Que está nos garantindo Que nos fará vencedores E ir Ao encontro Da terra Da vitória Porque o que Deus Está dizendo É vocês vão fazer O que vocês têm que fazer Agora O que não é Para vocês fazer É o que cabe a mim fazer O impossível É o que faço Sabe Eu fico imaginando Esses momentos Que esse povo passou Meu Deus do céu É como hoje A gente olhar Para uma situação E você dizer Não tem como Eu suportar isso Não dá para me passar por isso Não existe saída para isso Não tem como Eu passar por essa situação Eu não consigo Me imaginar Vitoriosa Diante dessa situação E Deus dizendo Sim, você vai passar Por essa situação Você vai vencer Você vai contar a vitória Lá do outro lado Você vai dizer Levantei memorial ao Senhor Porque Ele foi conosco Ele permanece o mesmo Se você continuar Aleluia Com seus olhos Na situação Na crise No deserto Você não vai conseguir Contemplar O que está Do outro lado Olhe para o desafio É grande Senhor É grande Mas se o Senhor Está dizendo Que é comigo Que o Senhor Vai comigo Eu já estou É contando vitória Eu já estou É declarando A vitória Do Senhor Para o seu Povo Qual é o seu Jordão Você vai passar Você vai atravessar Deus está Com você Diga aí Para você mesmo Diga aí Para a sua alma Minha vitória Vem de Deus Vem de Deus E Ele não pede batalha E Ele nunca falha E Ele não é pego De surpresa Deus sempre já tem Algo para ser realizado Deus já tinha Escolhido Aquele que continuaria A sua obra O que eu quero dizer Com isso Quando algo parece Fora do controle Saiba Deus já sabe O que tem que fazer Deus já sabe O que vai lhe orientar Deus já sabe Como vai conduzir Ele não vai ficar Parado pensando E agora O que eu vou fazer Isso não é para Deus Coisa para Deus É você na crise E Ele dizendo Pronto filho Receba aí Receba a força Receba a coragem Receba a estratégia Receba a orientação Caminha Porque do outro lado Já tem preparado vitória Eu quero você corajoso Sabe por quê? Porque pai nenhum Terreno Gosta de ver um filho Se sentindo frustrado Parado Desanimado Imagina Deus Deus olhando para a gente Dizendo Se anima aí filho Se anima aí Porque você é testemunho Da minha glória Aleluia Deus já tem preparado A solução A estratégia O caminho E Ele diz Eu quero fazer através de você Oh aleluia Ele fez Em nome de Jesus Receba a renova Em nome de Jesus Ouça a voz do Senhor Aí Dizendo para você Levanta filho Se anima Deixa de olhar para essa crise Olha para mim Foca em mim Escuta minha voz E caminha Porque você vai contemplar E vai entrar na terra da bênção Você vai dizer O Senhor falou assim O Senhor fez Aleluia É para minha vida E para tua vida também Glória a Deus Glória a Deus Eu quero enviar aqui Um abraço carinhoso A paz do Senhor Para a irmã Vânia Irmão Vilmar Pastor Claves Pastora Leda Em Cangosul Também para o irmão André Irmã Leandra Agradecer Viu Eles estão cumprindo aqui Um propósito Com a casa do Pai Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Multiplique cada vez mais Na vida de vocês Um grande abraço Irmão André Irmã Leandra Muito em breve A gente vai se conhecer Pessoalmente Para a glória E do nome de Jesus Um abraço A todos os irmãos Da Pão da Vida De Cangosul No Rio Grande do Sul Amigo maior Dourinha Viana Nosso amigo maior É Jesus Eita glória Segura na mão dele Diz Senhor Segure na minha Porque quando ele segura Está seguro Aleluia Escute a letra Na dor Nasce um irmão Um amigo na dor É conhecido Quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando Por viver em solidão Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar O teu coração Tem sempre Os que te rodeiam Fazendo festa Pra te alegrar Nas horas que tens Pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são Os que na aflição Estão lado a lado Contigo Chorando quando choras Te auxiliando Nas piores horas Fazendo o mundo Perda uma dor Uma falta de calma Somente Jesus Com a sua luz Mas você é feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Te amparar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Te amparar O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Te amparar Te amparar Para teu Deus e nada, Ele é teu Pai, fala para Ele, esse problema Para teu Deus e nada, Ele é teu Pai, fala para Ele Onde está doendo? Onde está machucado? Onde estão as feridas? Fala para Ele Onde está doendo? Onde está machucado? Onde estão as feridas? Fala para Ele Fala para Ele, não há nada impossível para Ele Fala para Ele, não há nada impossível para Ele Fala pra ele Não há nada impossível pra ele Fala pra ele Não há nada impossível pra ele Quem te maguou Quem te machucou Quem te feriu Fala pra ele O segredo é o frio O segredo é confiável O segredo é descoçado Fala pra ele Fala pra ele Não há nada impossível pra ele Fala pra ele Não há nada impossível pra ele Fala pra ele Fala pra ele Não há nada impossível pra ele Fala pra ele Não há nada impossível pra ele Ele é teu pai Ele é teu pai Ele é teu pai Fala pra ele Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito mais Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Eta glória Rádio TV Pão da Vida Rádio da Família De Deus Que maravilha né Domingo próximo é culto de Santa Ceia Da igreja Pão da Vida Em todas as igrejas Pão da Vida E nós queremos convidar você para cear conosco Você ceia aí na sua casa Em qualquer parte do Brasil Do mundo Prepare a sua ceia O vinho O pão Se não tiver o vinho Um suco de uva Você compra suco de uva em garrafinha mesmo Prepara na sua casa Para você cear com a sua família Não esqueça que na palavra de Deus Deus diz assim Que aquele que não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Não tem parte comigo E eu não ressuscitarei no último dia Então é muito importante você tomar É... Tomar essa Santa Ceia Que é domingo E segunda-feira Começa no Pocinho de Jacó E a noite aqui na rádio Há campanha Profetizando no Vale da Benção Vai ser uma campanha muito abençoada Para nós todos participarmos E eu quero já convidar você Para estar com a gente Nesta campanha de benção Nesta campanha gloriosa do Senhor Jesus Amém amados? Amém Glória a Deus né Quero parabenizar hoje O nosso amado Raulisson Rickson Completando mais um aninho de vida Hoje né De parabéns está também Seus pais A missionária André Roberto Seu pai Roberto A sua esposa Naera Catiel E seu filhinho Miguel Raulisson está completando mais um ano de vida hoje E eu quero daqui Saímos muito junto Saímos muito junto para resolver as coisas da igreja Ele é o homem que é encarregado de Das compras da igreja Daquilo que a igreja precisa Material de construção né Tudo que a igreja precisa Ele toma frente Ele compra Ele cuida né Isso era uma coisa que eu fazia antes Mas aí no meu tempo não dava mais Já estava um negócio muito A igreja cresceu Os problemas para serem resolvidos aumentaram E aí o Raulisson assumiu Essa Esse lado de ser o homem encarregado De comprar as coisas E eu louvo a Deus pela vida dele Quero aqui parabenizar o Raulisson Dizer a ele que Sou muito feliz por ter ele na minha vida Na vida Na nossas vidas Porque ele é próximo né De todos Da pão da vida A igreja toda ama ele Ontem mesmo Os irmãos fizeram Uma homenagem Muito bonita para ele A juventude da igreja né Ele é líder de juventude Ele vai ser Consagrado agora No aniversário da igreja A pastor Né Nós vamos consagrar ele O Elison será consagrado também A pastor Vai ter outras consagrações De pastores De obreiros Da casa de Deus E a melhor coisa do mundo É quando você tem alguém Perto de você Em quem você realmente Possa confiar Alguém que é de confiança Alguém que lhe ama Alguém que ama você Não pelo que você tem Porque eu não tenho nada Mas ama você Pelo que você é Na presença de Deus Pelo servo de Deus Que você é Então Amado e querido Raulison Recebo os parabéns Dessa Dessa igreja Que te ama Dessa igreja Que aprendeu a te amar Dessa igreja Que te acolheu E eu quero aproveitar Quero contar Para a igreja Porque eles já contaram Não é segredo Para ninguém Certa vez Eu fui chamado Para levar uma palavra Na casa do irmão Marcos Duarte Ele é cantor Gospel Um irmão muito querido Da gente Inclusive estava Na primeira reunião Da Pão da Vida Quando não havia Nem cadeira ainda E eu fui lá Amar a pastora Jósa Neto E quando cheguei lá Tive o prazer De conhecer A mãe do Raulison A irmã Andréia Uma mulher de Deus Uma mulher de oração E sua esposa Nayara Eu fiz aquela Administração lá E depois Enquanto a gente Tomava um cafezinho Ficamos Conversando E a irmã Andréia Contou que eles Tinham sido Mandados embora De uma igreja Isso mesmo Mandados embora O pastor O pastor daquela igreja Dispensou Eles Mandou embora E aí eu disse Foi mesmo Eu nunca tinha visto isso O pastor Mandar embora Dispulsado Da igreja E aí eu disse Ela me deu O telefone dele Ela me deu E na mesma hora Eu liguei pra ele Mas ele não atendeu E o diálogo dele Com a mãe dele Tinha sido Nunca mais Eu entro na igreja Nunca mais Eu vou entrar na igreja E aí Eu quis manter contato Com ele E no nosso primeiro contato Fiz um convite Eles foram visitar Nossa igreja E nunca mais saíram E se tornaram Valorosos Servidores de Deus Aquele pastor Que mandou eles embora Não imaginava O que ele estava perdendo Obreiros de valor Vasos de honra Nas mãos de Deus E aí Nasceu uma grande amizade Uma amizade De filho pra pai De pai pra filho E nós nos tornamos Uma família Hoje a família Da irmã André Eu tenho André O carinho que eu tenho Pela missionária André É como se ela fosse Uma irmã minha Como a Fátima Como a Carminha Como a Aparecida Mas uma irmã Muito querida Uma pessoa que eu quero Muito bem Que eu confio Né Então essa família O pai do Raul Isso o Roberto A sua esposa O seu filhinho Ele me chama Vovô Chico O Miguel Então nós nos tornamos Uma família Que é uma família Que entende O chamado do pastor Chico Chagas Entende qual é A missão deles Na igreja E serve a Deus Com muita Muito amor no coração Muita disposição A minha liberdade Com a irmã André É tão grande Porque ela mora Perto da igreja Que quando eu estou Na igreja Numa reunião Eu ligo pra irmã Nayara Ou pra ela E digo Faça um cafezinho Pra mim Daqui a pouco Chega a garrafa de café Bem quentinha Chega a bolachinha Quer dizer O carinho que ela tem É como se ela estivesse Tratando de um verdadeiro irmão Ou de um filho De uma pessoa Que a ama de verdade Então eu quero agradecer A Deus Nesse dia do aniversário Do Raul Pela vida Dessa família Dessa família Eu nunca pedi Nada a Raul Sem pra ele não fazer Nunca Tudo que eu peço Raul Vamos ali comigo Raul Vamos lá fazendo Do pai comigo Raul Vamos na casa do pai Raul Vamos a sul Raul Vamos a Antônio Martins Raul Vamos a russas Raul Na hora Agora pastor Agora Agora Toda vida Ele nunca disse Pastor hoje não posso Pastor hoje não Está sempre disposto Todas as distribuições Que a gente faz Desde que ele chegou na igreja Que antes a gente já fazia Mas depois que ele chegou na igreja Todas as distribuições De comida Ele está junto Ele é que busca o leite Na fazenda do pai E entrega para as crianças pobres Porque eu não tenho tempo Eu vou uma vez perdida Tem dia que eu quero ir Para mim ver como é que está Mas ele é que faz Essa distribuição Ele é que faz A mudança dos irmãos Ele é Ele é aquele Pálpato da obra Então é mais do que justo Que ele seja ungido pastor Porque ele é um pastor Ele pastorei um rebanho Ele é uma pessoa Que ama muito a obra de Deus E Deus é tão bom Irmãos Deus é tão bom Que Raul Estava no emprego E Deus tirou ele do emprego E botou ele para trabalhar Só na obra Assim como tirou a mim Tirou a pastora Anja A pastora Anja tinha vários serviços Também Trabalhava na televisão Trabalhava no rádio Trabalhava em agência De publicidade Deus tirou de tudo Aquele que Deus separa Separa Então Raulson Receba hoje O meu abraço carinhoso E quando eu abraço você Como pastor presidente Desse ministério Você está recebendo Um abraço De cada um desses irmãos e irmãs Que estão conosco aqui De toda a pão da vida A distância Ou de perto É Ontem mesmo a Francisca Simons Mandou uma oferta Para o filhinho dele Para o Miguel Então nós Amamos essa família A pão da vida É uma igreja que se ama Irmãos Eu louvo a Deus Porque eu pertencia A igreja Que era uma fofoca Caiada dentro da igreja Era um convencer Era um disse-me-disse Aquilo causava um mal-estar Quantas vezes Eu saí triste da igreja De ver os irmãos Falando nos outros Graças a Deus Eu não vejo isso Na pão da vida Não vejo Eu não vejo E quando acontece As vezes que aconteceu Eu repreendi Em nome de Jesus Porque o pastor O cabeça A igreja é direcionada Por ele Se ele der Seguimento Aquilo Aí a igreja Vira bagunça Eu quero dar um conselho A todos os pastores Não formente Fofoca na sua igreja Você mata a igreja Quando vier Quando vier ele falar Alguma coisa Diga Irmão Vamos orar Essa pessoa Está presente De oração As vezes Que a igreja Foi fazer Uma fofoca Eu chamei A igreja Para orar Não é A pessoa é assim mesmo Não é assim Não pode dizer Que é assim mesmo Porque todos nós Temos qualidades E defeitos Todos Todos tem Todos Ninguém é perfeito Jesus Cristo Diz Pastor Perfeito É só O pai Que está nos céus Então todo mundo Tem defeito Olha aqui A irmã está dizendo É muito ruim isso Infelizmente A minha igreja Está nesse nível Está vendo Então é assim Você não pode deixar Que a igreja Um irmão Tenha inveja do outro Porque o outro Está trabalhando Arruma um trabalho Pense que quer trabalhar também Botei ele para trabalhar Não falta serviço Na igreja não Não falta Uma vez Eu peguei a igreja Eu falei Você quer ver Como é que eu boto Essa igreja Todinha para trabalhar Em nome de Jesus Cheguei na igreja Fiz uma relação Dos irmãos Que estavam vindo Pouco ao culto De alguns Até que tinham Se ausentado E falei Eu estou precisando De pessoas Que querem trabalhar E aí Naquela hora Mobilizei Assim Umas 40 Pessoas Entre homens E mulheres E jovens E dei a eles A missão De visitar Os irmãos E eles foram E dois em dois Isso deu Um resultado positivo Voltou tanta gente Para a igreja Na pandemia Pastor Gabriel Pegou um grupo De irmãos E começou a visitar Os irmãos Não podia entrar Não podia entrar Mas ele chegava Na porta da casa Com violão E tocava Os irmãos Cantavam E o irmão Lá dentro da casa Já vinha chorando A irmã Já vinha chorando Porque sentia emoção Né Isso tem que ser Feito na igreja Porque a alegria Do crente É servir a Deus Ele quer fazer Alguma coisa Todo mundo Tem vontade De fazer Alguma coisa Para Deus Então não tem Então nós Temos que arranjar Esse meio Eu quero criar Agora E Deus vai me dar Eu quero até dar Essa dica aqui Para os pastores Para as irmãs Que estão me ouvindo Os irmãos Nós queremos criar Serenata para Deus Pastor Que serenata para Deus Que esse negócio de serenata A gente vai chegar Na casa dos irmãos Mesmo nos dias de culto Terminou o culto A gente se encontra De meia noite Uma da manhã No dia que for Aniversário do irmão A gente vai para a porta Da casa dele Quatro horas da manhã Já leva um bolinho Já leva uma garrafinha De café Outra de suco E olha Tome violão Tome hino Tome louvor A pessoa vai ser acordada Pelos louvores A gente vai dar os parabéns E vamos dizendo Veste Veste logo a roupa aí Tira o camisolo Bota o vestido E desce aqui Porque a gente quer abraço também Isso faz o que A igreja marche unida Esteja unida A igreja precisa estar Unida E eu louvo a Deus Porque Eu tenho visto Na pão da vida Algo que eu nunca vi Eu pertencia a duas igrejas Antes da pão da vida Duas E eu não via isso Embora gostasse Quisesse fazer Mas não via isso Eu participei De muitas reuniões Que muitas vezes O pastor foi preciso O pastor dizer Calma, calma Vamos orar Vamos orar E o pastor levantava Uma oração Para acalmar os ânimos Porque faltava Entrosamento Porque faltava amor A igreja precisa Se unir Meus irmãos Unir e amor A irmã está dizendo aqui A Nail está dizendo Alvorada Pastor Eu já fiz muito isso Nós Nos aniversários Bons tempos É verdade Muito bom isso Alvorada Muito bem Alvorada com Deus Tem um nome bom O amanhecer do dia Não é verdade Glória a Deus Rosário já está aqui Dia 26 é o meu A irmã Rosário Vamos inaugurar O da Rosário Ai Deus A gente A gente pega o ônibus Encher de crente Chegar na casa da pessoa Fazendo zoada E já leva tudo Que é para não dar trabalho Para a irmã Porque O que é que acontece Por exemplo A pastora Jossa Net Acho que vocês todas Pastora Anjo Acho que vocês todas São assim Pastora Jossa Net Quando chega assim Gente em casa De repente Muita gente Ela fica apavoradinha Para saber Se tem bolacha suficiente Se tem uma estorradinha Porque a mulher Sempre quer oferecer Alguma coisa Não é verdade Ela sempre quer oferecer Alguma coisa Você não é assim Não Eu acho que toda mulher é Quando você recebe Visita na sua casa Vamos tomar um suquinho Vamos tomar um cafezinho Espera aí Que eu vou torrar aqui Um pãozinho aqui Com manteiga Espera aí Que eu vou botar Vou fazer uma tapioca Você quer oferecer Alguma coisa Porque O amor Leva a esse tratamento Né pastora Vou diminuir esse aqui Que eu já estou É tudo sim pastora Entendeu meus irmãos Então a mulher fica assim Por isso que nessas visitas É importante que a gente Leve a comida Para dizer Não A gente trouxe tudo Né Quando a gente vai visitar Uma igreja Eu digo aos irmãos Leve sua marmitinha Para que? Para que o pastor lá E a pastora Não fique louco Sem saber o que faz Com tanta gente Amém? Vamos trazer conselhos E testemunhos Para a glória de Deus Pastor Ô Isolene Alencar Pai do Senhor Tem aqui Deixa eu ver Tem aqui um pedido De orientação Da irmã Clésia Lá do Mato Grosso Ela colocou assim É sobre um colega de aula Eu estudo à noite E ontem teve um debate Na minha sala de aula E eu falei que acredito E creio em Deus Porque ele criou todas as coisas E teve esse colega Que falou que Deus não existe Faça toda a sua evangélica Já tem cinco anos Cinco anos que o Senhor Jesus Mudou a minha vida E eu estou muito feliz O que eu devo falar Para esse jovem Que diz que é ateu Me orienta pastor Na palavra de Deus Por favor E eu agradeço E oro por vocês todos Que Deus continue abençoando Muito vocês E também já me sinto Pão da vida à distância O ateu Se ele for realmente ateu Porque tem muita gente Que diz que é ateu Mas não é Eu diria para você Que de cada Dez pessoas Que diz que são ateus Nove não são Eles dizem que são Mas não são Tem até aquele ateu Como que eu vou dar um nome aqui Para não ser pejorativo O ateu Insensato O que é o ateu Insensato? É aquele que já viveu Ao lado de Deus Caminhou com Deus Recebeu as bênçãos de Deus Foi abençoado por Deus E agora diz que é ateu Diz que não acredita nele Isso é o insensato Inclusive a Bíblia chama lá Em provérbios De insensatos Eu diria para você Que a melhor coisa Que você diz para um ateu É que Eu lamento Você não acredita em Deus Porque ainda hoje Eu falei com ele E Nas próximas vezes Que eu falar com ele Eu vou mencionar seu nome Eu vou pedir a Deus Que toque o seu coração Que visite a sua vida Que tenha um encontro Com você Porque você precisa De Deus Porque Algum tempo atrás Tem Deixa eu ver aqui Tem Onze Tem mais ou menos uns A pão da vida já existia Acho que tem uns Cinco ou seis anos Eu não sei Não lembro bem Mas é Entre cinco e seis anos Talvez quatro anos E alguns meses Eu não sei precisar a data Mas está aí Está aí nos vídeos Mais ou menos Quando eu abri o canal Em 2011 E passei três anos Sem fazer nada Então 2011 2014 Foi mais ou menos Quando a pão da vida Estava já Caminhando um pouquinho Entrou um ateu Na live Começou a me questionar E não sei porque Deus despertou em mim O desejo de conversar com ele Que eu não gosto muito De conversar com um ateu não E não leve a mal É porque Eles falam Se eles conversassem comigo Da forma como eu estou Conversando com vocês Quer dizer Com seriedade Com Sabe Com respeito Mas eles baixam Baixam o nível E começam a falar Palavras imorais Aí eu não quero esse diálogo Eu não quero dialogar Nesse nível Entendeu Eu não tenho problema nenhum Em conversar com um ateu Conversar com quem quer que seja Agora depende do nível Se eu estou tratando a pessoa aqui E ela está me tratando lá embaixo Eu prefiro Não, então pronto Fique aí Vou orar por ela Eu oro Entrego a Deus Aí ele começou a questionar E Mangando de mim Mangando A gente fala do Nordeste Mangando é zombando Zombando de mim Zombando de Deus E quando foi um dia Eu disse a ele Olha A palavra de Deus Diz que Deus não se deixa escarnecer Então o conselho que eu lhe dou Meu irmão É que você pode dizer Tudo o que você quiser de mim Não tem problema nenhum Não vai lhe acontecer nada Agora Com Deus aí A coisa Que conversa Ele falou Ah pois Manda o seu Deus me pegar Manda o seu Deus me matar Se ele é Deus Ele me mata Me mata agora Ele desafiando Deus Ele falou Pai não faça isso não Faça isso não Meu irmão Você não sabe O quanto isso É prejudicial O quanto isso é prejudicial Você está falando isso De Deus Sabe por que meu irmão Porque você tem que entender Que Deus Ele não se deixa escarnecer Quando eu Falei isso pra ele Eu disse a ele Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar um prazo De seis meses Olha o que eu disse a ele Vou te dar um prazo De seis meses Se em seis meses Deus não falar com você Não mudar a sua vida Eu deixo de ser pastor E aí ele disse Está feito Está feito Aí o que aconteceu Eu comecei a orar por ele Mas orar mesmo Pedindo a Deus Que eu tivesse um encontro com ele O meu pedido a Deus Era que Deus tocasse O coração dele Que Deus mudasse A vida dele Aí passou 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 Não eu mento Eu estou errado Não era seis meses Não era noventa dias Foi três meses Foi agora que eu me lembrei Por causa da Trindade Santa Foi três meses Passou uns dias Meu irmão Mais ou menos assim Com uns quinze dias Pra vinte dias Ele me ligou No meu WhatsApp Que a gente estava trocando Conversa né A cada três dias A cada quatro dias Ele ligava pra mim E dizia E aí Cadê seu Deus Ele não fez nada ainda Tá vendo como seu Deus Não existe E eu falava Pulando rapaz Quando eu fui mais ou menos Com uns quinze pra vinte dias Ele ligou e disse assim E aí pastor Você tá orando pra Deus me matar? Eu disse Não Tô orando pra Deus te salvar Ele disse Porque eu já tô doente Apareceu umas coisas aqui E eu não tinha isso antes E eu tô achando Que você tá orando Pra Deus me matar Não meu irmão Tira isso da sua cabeça Mas de jeito nenhum Jamais eu faria isso E ele começa então A ligar pra mim Com o maior espaço de tempo Ligar Quando foi um dia A irmã dele ligou pra mim Do celular dele A irmã dele disse Pastor eu sou Irmã de fulano Ele está na UTI E ele pediu Pra o senhor Orar por ele Ele está mal Eu falei O que que foi? O médico não sabe não Estão examinando bactéria Estão Estão olhando Ele tá bem magrinho Já tá com muitos dias Que ele não come Tá se alimentando Por sonda A situação dele Tá séria Aí eu gravei um áudio E no celular Ele disse Mostre pra ele Gravei um áudio Orando por ele E nesse áudio Eu dizia a ele Olha Deus tá tratando com você Se você Confessar o nome do Senhor Como Senhor e Salvador Da sua vida Deus vai Lhe curar Deus vai lhe tirar De onde você está Está acontecendo com você Aquilo que eu dizia A você Que você não zombasse De Deus Mandei esse áudio Pra ele Só que não deu tempo Resolver Eu gravei esse áudio E poucos dias depois Se ele entrou em coma E faleceu É morrer Todo mundo vai morrer Ninguém veio aqui Pra ficar pra semente É uma ordem de Deus Do pó vieste Ao pó retornarás Mas eu sei Que ali foi a mão de Deus Porque ele zombava A mão de Deus Muito Pastor E por que Que algumas pessoas Zombam e não acontecem nada Sabe por que? Porque a misericórdia De Deus é grande Deus espera Deus dá oportunidade Deus espera Sabe Deus fica falando Por exemplo Na vida desse homem Deus mandou eu Certamente Mandou outras pessoas Falarem com ele Olha Se converta Olha Se conserte Olha Deus fica tentando Salvar a vida Daquela pessoa E aquela pessoa Não quer Entendeu? Então a gente tem que ter Muito cuidado Naquilo que a gente Está falando com ateu Primeiro a gente tem que Mostrar a eles Que a gente tem amor E você perguntou O que é que eu faço Com ateu Mostre seu amor Fale pra ele Mesmo você dizendo Que não crê no meu Deus Mesmo você negando A existência do meu Deus Eu vou estar orando Pela sua vida É isso que a gente tem que dizer Tá bom Vou trazer um hino Logo depois Eu venho com conselhos E testemunhos Para a glória Do nome de Jesus Vamos ouvir aqui Esse hino Em nome de Jesus O que é que os anciãos estão vendo Que os fazem se prostrar a ti O que os anjos veem no céu Que os faz clamar santo O que é que os anciãos estão vendo Que os fazem se prostrar a ti O que os anjos veem no céu Que os faz clamar santo Santo Abre os meus olhos Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A canção do céu Abre os meus olhos Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A canção do céu Abre os meus olhos Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A canção do céu Abre os meus olhos Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A canção do céu Ao redor do céu Ao redor do trono O santo Milhões de anjos Cantam santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Abre os meus olhos Para juntar-me Para juntar-me A canção do céu Abre os meus olhos Para juntar-me Para juntar-me Para juntar-me Para juntar-me A canção do céu 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 E a orla do céu A canção do céu A canção do céu A canção do céu Tu és santo Tu és santo Tu és santo Para juntar-me A canção do céu A canção do céu Pão da vida A rádio TV Do Senhor Jesus Cristo Vamos trazer agora Assim amados Deixa eu só falar aqui Vou trazer conselhos E testemunho Mas antes Eu queria Pedir a você Para se inscrever No canal Da Igreja Pão da Vida Escreva-se Porque a partir De segunda-feira Nós vamos Transmitir A programação Da igreja Por esse canal E a programação Da rádio Com exceção Está aqui Olha Está vendo aí Para você se inscrever Inscreva-se no Youtube Nesse canal Porque os cultos O Pocinho de Jacó Os outros programas Da rádio Você vai ouvir Por esse canal E pelo canal Do pastor Chico Chagas Vai ficar só As mensagens Do pastor Nós vamos entrar Com a oração Da manhã Com o culto no lar Com a mensagem Poderosa De as 18 horas E as 10 horas Com as campanhas E as clínicas Da alma Pastor Por quê? Porque nós queremos Que todas as igrejas Pão da vida Fiquem Com os canais Das suas igrejas Então esse canal Que eu mostrei Para vocês É o canal Da igreja Pão da vida Mossoró Né? Aí vai ter Igreja Pão da vida Jardins A igreja Pão da vida É De outros lugares Né? Igreja Pão da vida De Açú Igreja Pão da vida Nobre Espéu Onde tiver Onde tiver Pão da vida Vai ter E todos vão estar Dentro do Inchurchel O que é o Inchurchel Pastor? Inchurchel É um aplicativo Um dos mais Completos do mundo Que hoje A igreja Pão da vida Está fazendo parte dele Esse aplicativo Você vai acessar Todas as igrejas Você vai acessar Todas as informações No final de cada semana De cada mês Você vai ter informação Quantas ovelhas Aceitaram Jesus Quantos voltaram Quantos aceitaram Quantos confessaram Os eventos das igrejas As campanhas Que as igrejas Estão fazendo Vai ser algo Muito bom Né? A irmã Marta Está dizendo Já me inscrevi Pastor Amém Deixa eu só mostrar Para vocês aqui O aplicativo Está quase pronto Né? Olha O aplicativo É esse aqui Deixa eu mostrar Para vocês verem É esse aplicativo Aqui Ó Está vendo? Tem a nossa coração Aqui no cantinho Se você apertar Está abrindo o aplicativo Já abriu Já está dentro Do aplicativo Esse aplicativo Ele tem Dois aplicativos Dentro Que transmite A rádio Tanto para Os celulares Que transmite IOS Quer dizer Para os celulares Iphone Como para os celulares Samsung Ou qualquer outro celular É o aplicativo Se eu colocar aqui Se eu clicar aqui embaixo Está vendo aí Rádio Já começa a programação Da rádio Aí aqui tem os programas Do Youtube Aqui tem a Bíblia Se você clicar aqui Do lado Você vai ter acesso A Bíblia Olha Quando você clica aqui Está uma abertura Clicou nesse cantinho Aqui ó Clicou aqui Você tem Acesso A várias informações Se você clicar Aqui em cima Abre a Bíblia Para você consultar Para você estudar Para tudo É muito completo Tem tudo É um aplicativo completo Você vai visitar Tem planos de leitura Os eventos da igreja Ao vivo Quero ver ao vivo O que é que tem Quando você clicar ao vivo Vai aparecer As igrejas que tiverem Com programação ao vivo Vai aparecer aqui Pedir de oração Você vai clicar aqui Escrever Peça oração Para a gente colocar Nos grupos de oração E aí As igrejas Pão da Vida Todas vão estar orando Por você Pela sua família Está certo Download Eu quero baixar Uma programação Você vai clicar aqui Tem um download Contato para mim Entrar em contato Eu quero compartilhar Alguma coisa Está aqui Eu quero fazer Alguma assinatura Está aqui Tudo É muito completo Esse aplicativo É um aplicativo Da Inchurcho Muito bom Vai funcionar Muito em breve E a partir de segunda-feira A rádio já vai estar Transmitindo já A programação da rádio Através desse aplicativo Por isso eu estou pedindo A vocês que Se inscrevam Está aí o link Olha Inscrevam-se Ajude o aplicativo A Esse canal a crescer É Igreja Pão da Vida Mostra Na hora que você clica Aqui embaixo Eu já cliquei aqui Já abriu aqui Já está no canal Da igreja Canal da igreja Então por favor Escreva-se agora E recomendo As outras pessoas Que se inscrevam também Para a gente realizar Aquilo que nós Queremos realizar Está bom Vai ser algo Tremendo Maravilhoso O crescimento Da Igreja Pão da Vida E para que você Possa conhecer mais A sua família Pão da Vida Está certo amados Deixa eu trazer agora Trazer agora Conselhos e testemunho Pastor vai ficar Muito confuso Muita gente Vai perder o culto Não vai não Porque na hora Que eu estiver Transmitindo o culto No lar No começo Eu vou transmitir Nos dois canais Entendeu Minha amada A Fabiana Lima Fabiana A gente vai transmitir Nos dois canais A gente vai transmitir No canal da igreja E no canal do pastor No começo A gente vai transmitir Nos dois Entendeu Até um tempo Até o pessoal Se acostumar Que a gente vai tentar Fazer os irmãos Emigrar para lá Ou talvez Até eu fique transmitindo Pelos dois Não tem problema Sabe O que eu quero É que o canal Do pastor Chico Chagas Fique só para as mensagens Do pastor Né Porque o que é que acontece Como a gente Toca muitas músicas Nos cultos No pocinho de Jacó Dá muito direito Autoral E isso prejudica O canal E o canal Da igreja Vai ser um canal Só para transmissões E a gente Vai ter o cuidado Também de Quando tem Um direito autoral A gente apagar Porque não sei Se vocês sabem Você corre o risco De perder o canal Vocês estão entendendo Por quê? Por isso Só por isso Porque eu já recebi Algumas advertências Do Youtube Para tomar cuidado Por causa de músicas Que você toca O Youtube Eu até sugeri Mandei lá Porque ele tem Um suporte Que o A pessoa que tem canal Pode falar com eles Eu mandei dizer para eles Vocês podiam criar Um mecanismo Como tem as rádios As rádios Paga o ECAD O que é o ECAD? O ECAD é um dinheiro Que você paga por ano Que não é caro Você paga por ano E você pode tocar Todas as músicas Que você quiser Os cantores As rádios Do Brasil inteiro Tanto as AM Como as FM As televisões Paga o ECAD Tem que pagar É lei E eles pegam Todo esse dinheiro Do ECAD E distribui Para os artistas De acordo Com o sucesso De cada um De acordo Com a quantidade De vendas De CDs De cada um Então o que é Que acontece? O pequeno artista Ia ganhar O artista médio O artista maior Os artistas Das músicas gospel Olha como isso ia ser bom Né? Vamos dizer Que eu pagasse Uma hipótese Trezentos reais Por ano Que eu pudesse Tocar todos os hinos Sem ter medo De perder o canal Não era bom? Bom Chama-se ECAD Eu até sugeri Para eles Porque eles fazem Umas perguntas Eles fazem Umas pesquisas O que é que a gente Está achando O que é que a gente Está pensando E eu fui dizer Que o chato Era ter que ver Toda hora Você recebendo A advertência E ficar com medo De ter o canal Prejudicado Tá bom Minha amada? Deixa eu trazer Aqui um conselho Deixa eu colocar Logo o testemunho Do azeite Aqui Deixa eu colocar Aqui Depois eu trago O conselho Papaz do Senhor Pastor Chico Chagas Tudo bem? Tudo bem Quero contar Um testemunho Pode pôr no ar Amém Meu nome é Rosemary De Campo Grande Mato Grosso do Sul Do óleo ungido Glória a Deus Esses dias O meu filho ligou Mandando mensagem Para mim Que a cachorra dele Estava É Ficando doida Rodeando Batendo a cabeça No portão E aí ele disse Mãe Eu acho que ela Ficou cega Aí veio uma coisa Assim no meu coração Vai lá E unge ela Ora por ela Aí eu saí Daqui da minha casa E fui lá Orar por ela Repreendi Orei Ungi Com o óleo ungido E para a honra E glória Do Senhor Ela não teve Mais nada Está curada E eu creio Glória a Deus E curou A cachorra Do meu filho Amém E que Deus Venha abençoar Essa obra A minha neta Também Estava passando mal Vomitando Diarreia Peguei o óleo ungido Orei E no mesmo instante Ela foi curada Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Agradeço a Deus Pela vida do pastor Da sua família Do pão da vida E sou muito grata a Deus Por estar aprendendo Bastante com vocês Que Deus continue Abençoando E se um dia Deus preparar Eu creio que nós vamos Aí conhecer o Senhor De perto Deus abençoe Irmã Rosemary Muito obrigado Deus abençoe a sua vida Da minha amada Poderosamente No nome de Jesus Aí de Mato Grosso do Sul Tem o testemunho Da irmã samaritana De Minas Gerais Também do azeite Boa tarde Boa tarde A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus Pastor Chico Chagas A paz Pastor Jussanete Amém Pastor Ângela Bete Que Deus continue Abençoando A todas vocês Amém Toda essa família Linda Maravilhosa Que Deus colocou No nosso caminho Para nos ajudar Né E eu venho aqui Contar meu testemunho Eu me chamo samaritana Moro em Pouso Alegre Minas Gerais E eu acabei de receber Uma benção Maravilhosa de Deus Assim Antes de terminar A programação Jesus Me curou Eu estava com uma dor Muito forte Desde anteontem No joelho Não estava nem conseguindo andar direito Mas era uma dor Mas era uma dor que queimava Aí fiz oração Junto com o Senhor Pastor Chico Ungi com azeite Orei Repreendi essa enfermidade Em nome de Jesus Para a glória de Deus Eu não tenho mais nada Glória a Deus Meu joelho está curado Aquela queimação Aquela herdência saiu Obrigado Jesus Para a glória de Deus Amém Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Obrigado Senhor Fiquem com Deus Amém Mãe Samaritana Em Minas Gerais Deus abençoe Que testemunho abençoado Deus abençoe Vamos agora com um conselho Pedido de conselho Pastor A paz do Senhor A paz Pastor Eu gostaria de tirar uma dúvida Que eu acho que eu sei a resposta Mas eu quero falar assim mesmo com o Senhor A minha filha Ela tem 18 anos Certo É serva do Senhor E ela É batizada nas águas Participa da Santa Cê e tudo Só que tem um porém Fala o Jal do aplicativo Que ela descobri agora Que E ela teve Ela teve a primeira A primeira vez dela Relação sexual Com o namorado dela Que eles namoram já há algum tempo E Ela não vigiou Não vigiaram E Jovem Não vigiou Não temeu A Deus E teve relações sexuais Antes do casamento Aí a minha dúvida é Ela pode Ela pode participar Da Santa Cê Eles dois estão juntos Há muito tempo Assim Juntos que eu falo Namorando há muito tempo Eu namoro sério E são bem responsáveis São pessoas de bem Entendeu? Então assim Aconteceu né E a minha dúvida é Ela pode continuar participando Da Santa Ceia E eu tenho medo De ela não poder mais participar Da Santa Ceia E Ela se afasta da igreja Sabe? Ela se sente triste E se afasta da igreja Eu queria que você Tira essa minha dúvida O que eu devo fazer O que eu posso Fazer Entendeu? Os dois têm 18 anos Estão na faculdade Estão naquele sonho De entrar no exército Aquela coisa toda E Cheio de planos Cheio de planos São muito estudiosos São filhos maravilhosos Servos de Deus Mas assim O que eu faço Pastor? Casamento Não Porque Eu que estou dizendo Que não né Mas Porque são jovens Tem 18 anos Ele agora Que vai se alistar No exército Né Os dois estão fazendo faculdade Mas agora Que ele vai se alistar No exército Os pais dele Com certeza Não vai permitir Que ele se case Agora novo Nem trabalham os dois E É minha dúvida Pastor Assim que o senhor puder Me responde Por favor Amém Vou responder agora Essa é uma questão Tão Tão Complicada Né É Porque Nós temos que entender Uma coisa Tudo que o crente For fazer Ele tem que fazer Guiado pelo Espírito Santo Claro Ele tem que ter A luz do Espírito Santo Para ele poder Direcionar a vida dele Porque se você Fizer Guiado pelo homem Com certeza Você vai fracassar Vai fracassar Palavra de Deus Diz Filhinhos Não pequeis 1 João Capítulo 2 Versículo 1 Versículo 2 Lê aí Pastor Meus filhinhos Estas coisas Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis Mas se alguém pecar Temos um advogado Para com o Pai Jesus Cristo O justo E ele é A apropriação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos Mas também Pelos de todo o mundo Ele é a propiciação Pelos nossos pecados Ele é aquele Que torna propício O perdão Qual é a intenção De Deus Vamos citar aqui Por exemplo Deus queria que Adão E Eva saíssem do Éden Do jardim Não Por que que eles tiveram Que sair Porque Se eles não saem De lá Eles iam se tornar Eternos E Deus estabeleceu A morte Porque no dia que pecares Morrerás Então nós Nos tornamos mortais A partir daí Quando Deus criou Adão Criou Adão Para ser eterno Não era para enfrentar A morte É tanto que No decorrer Dos estudos bíblicos Você vai descobrir Que Deus Vem encurtando A vida do homem Matosalém Todos esses homens Viveram muitos anos Deus veio diminuindo A vida do homem E aí o que é que acontece Sua filha Manteve esse relacionamento Com o namorado Ela é crente Não sei se ele é Você não deixou claro Se ele também é Mas são crentes Agora é a hora Do arrependimento Agora é a hora De pedir perdão A Deus E com certeza Deus perdoará Não tenho dúvida Nenhuma disso Porque também Está escrito Em 1 João Olha o que A palavra de Deus Vai dizer Eu gosto de falar Na Bíblia Porque vai sempre Aparecer Uma fariseuzinha aí Para contestar O que você está falando Mas eu lendo a Bíblia Eu quero ver Como é que ele Contesta a Bíblia 1 João Abra a sua Bíblia É bom que você consulte também Porque Tira qualquer dúvida 1 João Capítulo de número 1 Versículo 8 9 e 10 No versículo 7 De 1 João Da primeira epístola De João Diz assim Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Com os outros E o sangue De Jesus Cristo Seu Filho Nos purifica De todo pecado O que é que purifica O sangue de Jesus Aí o versículo 8 Vai dizer Se dissermos Que não temos pecado Enganamos-nos A nós mesmos E não há verdade Em nós Se confessarmos Agora o versículo 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Versículo 10 Se dissermos Que não pecamos Fazemos-lo mentiroso E a sua palavra Não está em nós Então quando há Deus O Senhor sabe Por que eu estou falando Isso aqui? Porque eu me amparo Na palavra de Deus Não estou falando Nada do meu coração Estou falando Na palavra de Deus Davi pegou com Bate-seba Levou Urias A ser morto Cometeu um assassinato Premeditado Mas ele pediu perdão E Deus perdoou Então você diga Para a sua filha Minha filha Peça perdão a Deus Primeiro Sua filha Não é uma prostituta Sua filha Não é uma mulher Adúltera Porque mulher Adúltera É mulher que se deita Com um Se deita com outro Se transa com um Não Ela tem um namorado Dela Ela é mulher De um homem só E eu creio Que o namorado Dela também Respeita ela Eles planejam Casar um dia Constituir uma família De verdade Registradinha Tudo bonitinho Como manda a palavra Mas enquanto isso Pastor Ela vai ficar longe De Jesus Não Ela não vai ficar longe De Jesus Ela vai participar Das coisas Se ela fosse Da nossa igreja Para não escandalizar A igreja Eu diria a ela Minha filha É o seguinte Perdoar Eu sei que Deus Te perdoa Eu nem duvido nisso Porque Deus também Me perdoa Pelos meus pecados Que não foram poucos Foram muitos Mas eu vou pedir A você Que por um tempo Só por um tempo Uns três meses Fique em oração Sabe Fique na presença De Deus Para você voltar Tomar santa ceia Só para você Não fazer isso Porque também Tem um detalhe Se a pessoa Está levando uma vida Onde ela acha Que pecou E realmente pecou E ela fica participando De santa ceia Participando de tudo O que é que ela vai entender Que a santa ceia não tem valor E é o sacramento Mais importante da igreja Então é importante Que a pessoa Tenha conhecimento Do que isso representa Da importância Que é participar Do corpo de Cristo Nós precisamos Realmente ter essa consciência Não Pequei Tomo santa ceia Pequei Pequei Tomo santa ceia Não Assim não pode ser Tem que haver Se há pecado Tem que haver Um arrependimento Porque se nós nos arrependemos A palavra mesmo Está dizendo aí Vocês viram Deus nos perdoa Todo pecado E nos purifica Com o sangue O sangue é para purificar Santa ceia É festa É harmonia Mas é purificação É como se fosse A festa da purificação No sangue do Cordeiro de Deus Então diga a ela Filha Sabe Se prepare Ore Deixe você sentir De Deus Que você está perdoada Para que você Não tome a santa ceia Na dúvida Porque essa dúvida É terrível Você Será Pixa Tomé Porque Sabe o que vai acontecer Como ela está se culpando Por esse pecado Pode ser que ela Se culpe mais ainda Porque tomou santa ceia E aí isso vai fazer mal Para ela Porque ela vai ficar se acusando Meu Deus Para que eu tome a santa ceia Eu não sou digna Não se trata de não ser digna Porque Deus perdoa Está aí Está escrito na Bíblia Mas eu digo A questão pessoal Dentro de você Você ficar se acusando Porque nós que somos crentes Estou falando aqui Para crentes Você sabe Que quando a gente erra A gente sofre Quando a gente peca A gente fica Meu Deus Por que eu fiz isso Paizinho querido Por que eu fiz isso É assim não é Nós ficamos nessa dúvida Nessa ansiedade E isso não é bom A irmã colocou Que agora Paixão Como é que eles vão ficar Para controlar esse desejo É Eu aconselharia Eu Se fosse um casal Da minha igreja Aqui Eu diria o seguinte Vamos assumir Um compromisso Diante de Deus Vamos Porque Como eles querem Seguir carreira militar Se ele casar Se ele casar O exército Não aceita As forças armadas Não aceita Se ele for ser um policial militar Não tem problema Mas se ele for seguir carreira militar Em alguns casos Eu não sei Sinceramente Eu não entendo Mas eu sei que é assim Porque Quando você vai se alistar Para servir o exército Se você for casado Não Eles não querem Ele dispensa você É como aconteceu comigo Eu fui dispensado do exército Não me quiseram lá Nem para a bucha do canhão Porque eu era casado Eu me casei Não tinha nem 15 anos Quando eu casei Quando chegou os 18 anos Eu fui lá Me alistei E fui dispensado Então Como eles vão seguir Carreira militar Não querem isso Mas Se eles verem Que nada impede A carreira militar Se é um concurso Se é tipo Um curso desse De cadetes Do exército Da academia Militar Das agulhas negras Alguma coisa assim Eu queria entender mais Para falar Mas eu confesso a vocês Que eu não entendo E eu não vou falar Sem entender Porque Depois alguém vai dizer Esse pastor está mentindo Não, eu não entendo Eu vou mentir Não entendo Eu entendo de bíblia Quer falar de bíblia Fala comigo Que eu entendo um pouco Mas eu queria dizer assim Que eles assumissem Um compromisso Como assim pastor Eles podem fazer um contrato A Gigliola está lendo Está rindo Porque eu falei Que não quiseram nem Para ser bucha de canhão Nem bucha de canhão Não sei do que eu prestava Só quem me quer é Jesus E aí Fazia um compromisso E consultava o exército A gente pode fazer Esses concursos Se for caso Você não se ama Case Qual é o problema? A Cintia Mello O pastor está fazendo Uma pergunta Ela disse Rapaz, senhor pastor Me tira uma dúvida Eu e meu esposo Não somos batizados E não aceitamos Jesus Meus irmãos Que confissão Não precisa você Pertencer a uma igreja Porque às vezes a pessoa Vai numa igreja Não gosta de alguma coisa Essa igreja Não dá para mim não Essa igreja faz isso Faz aquilo Eu não quero não Vai noutra Fica procurando uma igreja Que se Digamos assim Se adapte melhor A sua maneira de viver Não é assim? Mas o que é que você pode fazer? Você pode confessar Jesus A confissão Confessar Jesus É uma confissão pública Jesus disse assim Aquele que me confessar Diante dos homens Quando Jesus diz Diante dos homens É diante dos homens E das mulheres Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu pai Então essa confissão pública Ela tem que ser feita Porque Jesus Confessou o amor dele Por nós publicamente Carregando uma cruz E nela sendo crucificado Por isso que ele quer Que a gente faça Pastor e como é que eu posso fazer? Você pode fazer na igreja Ou fora da igreja Numa reunião familiar Num culto de família Sabe? Mas é importante Que tenha pessoas Que vejam você Levantar a mão e dizer Eu Fulano de tal E seu esposo Fulano de tal Confessamos Jesus Cristo Como o único O suficiente Salvador de nossas vidas E se vocês fizerem isso Diante de um pastor É melhor ainda Que um pastor Uma pastora Porque eles vão orar Por vocês Pode tomar santa ceia Não tem problema A santa ceia É o sacramento Mais importante Da igreja Se o crente Soubesse o quanto Isso é importante Olha É importante É o único momento Que Jesus Cristo Diz que não aceita Pessoa É quando não toma santa ceia João capítulo 6 Aquele Que não comer do meu corpo Não beber do meu sangue Não tem parte comigo Ele está dizendo Eu não quero Aquele que não comer do meu corpo Não beber do meu sangue Não tem parte comigo E eu não ressuscitarei No último dia O que é que ele está querendo dizer Ressuscitarei no último dia É o dia do arrebatamento É o dia que ele vai Ressuscitar os mortos Porque primeiro subirão os mortos Que serão ressuscitados Em corpos de glória Como diz Tessalonicenses E depois os vivos Ele está dizendo Eu não o levarei para o céu Aquele que não Tomar a santa ceia Por quê? Porque rejeitou o sacrifício dele Rejeitou o sangue E o corpo de Jesus Cristo É um negócio sério, né? Vamos com mais um? Chiquinha disse só o pastor Chiquinha, você não tem jeito não Chiquinha engraçada Vamos lá Não identificar A pedida de conselho Bom dia Bom dia Eu queria um conselho do pastor assim Eu sou viúva há três anos Quando meu marido faleceu Ele tinha aposentado Fazia cinco meses Deixa eu só parar aqui Eu vejo a Francisca saindo dizendo Aceite agora, minha irmã Se você quiser aceitar agora Eu oro por você agora Você pode aceitar aqui agora Você aí, onde você está Eu oro aqui Você confessou o nome de Jesus Por quê? Nós estamos aqui Só no Youtube Nós estamos em nove plataformas digitais Só no Youtube Nós estamos com duas mil e quinhentas pessoas Acompanhando Você vai confessar publicamente É só isso que precisa Então pastor Eu aceito Jesus Pronto Eu vou dizer as palavras aqui Você repete aí Eu oro por você Acabou-se E segundo a palavra de Deus A partir desse momento Seu nome já está no livro da vida É só isso que precisa fazer Tá bom? A Francisca botou Confessa a Maria Se quiser faça agora Pastor, eu fico prestando atenção Tá certo Pastor, só para fechar essa questão da Santa Ceia A irmã Nildes colocou aqui Nildes da Silva Pastor, eu conheço uma pessoa Que tem contrato de casamento Como ela não é casada no cartório Não pode ser batizada E nem toma Santa Ceia Não, mas isso é errado Ela tem que ser batizada Sem problema Ela tem um contrato Ser batizada e tomar Santa Ceia Em igreja que não dá Não sei porquê Mas qual é a diferença? Você acha que uma mulher Que não é casada Ela pode tomar Santa Ceia? Pode Sem dúvida Pastor, se eu prova isso na Bíblia Eu vou dar uma prova Cabal, forte Irrefutável A mulher samaritana Já tinha tido cinco maridos E o marido que ela tinha agora Não era o marido dela Jesus disse O marido que tu tens agora Não é teu Ou seja, ela era amante de alguém Jesus foi atrás dela No Poço de Jacó Lá em Samaria E a palavra ainda diz assim Necessário Era Jesus passar em Samaria Pra quê? Pra libertar aquela mulher daquilo Daquela culpa Que todo mundo queria apedrejar ela Todo mundo queria matar ela E o que foi que Jesus fez? Jesus transformou ela Numa missionária Ficou dois dias na casa dela Porque ele ficou em Samaria Dois dias Diz a palavra E não foi na casa daqueles Que queriam apedrejar ela Com certeza Ele ficou na casa dela Por quê, pastor? Porque ele ficou na casa De Zaqueu Porque ele ficou na casa De Levi Porque ele ficou na casa De Simão Leproso Concorda comigo? Então É porque os homens Criam doutrinas humanas Que mata a fé do crente Mata a profeta Mata todo mundo Se você for na onda dele Você morre Tem aqui, pastor Eu não sei se foi a irmã Que fez a pergunta Mas já tem aqui uns irmãos Confessando o nome do Senhor Como salvador Deixa eu ver aqui Abraçar aqui a irmã Joseneide Ela disse Pastor, eu sou Joseneide De São Paulo Fala aí meu nome Estou assistindo o culto O nome das minhas irmãs Irmã Joseneide Não teve com a gente Na igreja lá em São Paulo Pessoa muito querida Um abraço Irmã Joseneide Deus abençoe Irmã Ana Ela é de São de Maceió Irmã Maria Hilda Ela pediu aqui Pastor, ela lê meu comentário Qual foi Maria Hilda Deixa eu ver Ah, ela colocou aqui Pastor Pastor, e quando a gente Não congrega em igreja Só em casa Como é que fica? Você pode tomar Santa Ceia aqui pela rádio Não tem problema nenhum Agora você precisa Ter confessado O nome de Jesus Só isso Para participar do corpo de Cristo Confessado Se você não confessou Pode fazer aqui na live agora A Andrea Fosseca Colocou Eu aceito Pronto A irmã Joseneide Não sei se ela já estava Está só confirmando Deixa eu ver quem mais A Emanuela Brito Colocou Eu quero me reconciliar Ótimo Ela disse Me chamo Eva de Souza A Joélia colocou Eu confesso Jesus Como meu salvador A irmã disse Ela tem cinco pessoas Confessando aí já Alexandra Santos Vamos já orar Eu aceito Jesus Maria Hilda colocou Eu quero sim Glória a Deus Pronto Mais um Pode ir dizendo aqui Eu confesso Jesus Como meu salvador Aqui a Maria Poliana Poliana Bento Botou Eu aceito Eu quero me reconciliar também Amém Oito vidas Oito vidas Ah é a Cintia Mello Pronto Acho que foi a Cintia Mello Que tinha feito aquela pergunta Pronto A Cintia Mello Pois Cintia Nós vamos já orar por vocês aqui Que estão confessando o nome de Jesus aqui Diego de Souza está dizendo Quero voltar para Jesus Amém Glória a Deus Me ajudem Olha eu quero Rosilene Rodrigues Eu também Pastor Olha eu quero A Mayara Quero confessar Tem mais duas aí em cima Pastora que você passou A Sandra Alves Eu aceito Jesus O Diego A Simônia Aparecida colocou Pastor eu sou crente Mas não me lembro De ter confessado Jesus em público Então confessa agora Confessa agora Na hora que eu for orar aqui Eu vou dizer as palavras Que vocês vão dizer Tá bom Eu vou só atender esse conselho aqui E depois nós já vamos fazer isso Que é para você não sair da live Sem confessar Não saia Deus saia também Deixa eu orar logo Deixa eu orar pelo Mas porque tem mais irmãos querendo É Ana Luz Olha aí a Paula Fontes Eu quero pastor Tá vendo Paula Fontes Paula Fontes você é de Portugal A Erlene está dizendo Quero renovar minha aliança com Deus Renê Maciela Eu quero também Jesus que é o meu salvador Patrícia Sara Nisse Alves Todas estão dizendo Eu também Pastor eu quero Marlene Pinheiro Vocês podem confessar tudo agora Pastora um monte de gente Pastor um monte de gente aí viu Muitas pessoas Eu sou crente Mas não me lembro de ter confessado Pois nisso Você fala agora Viu Você pode Você pode confessar Você pode renovar Essa confissão Dizendo que aceita Né A Vânia Lima Eu quero renovar minha aliança Amém Olha um monte de irmãos Graças a Deus Louvado seja Deus Aleluia Aparecida cedo Responda Pastor não sei o que é Que ela perguntou Deixa eu ver se eu acho A Nilva Diniz colocou Eu quero me reconciliar A Elisângela Silva Botou Eu quero renovar minha aliança com Deus Glória a Deus Deixa eu só soltar esse conselho aqui Logo depois vamos orar E como ele tinha dado a entrada Já fazia uns 3, 4 anos já Então ele não recebeu Aquele atrasado Que ele já estava Dando da aposentadoria Dele Então como ele morreu E eu não Nós não conseguimos receber Esse atrasado Então mas sempre Deus Fala no meu coração Que eu tenho que ir Dar a entrada de novo E então eu Queria um conselho do Senhor Assim Nesse sentido Porque sempre Deus Fala comigo Que eu tenho que ir Dar a entrada Então eu queria saber Do Senhor Porque tem um propósito Nesse processo Que eu fiz com Deus Então eu queria saber Do Senhor Assim Que eu quero oração Para mim resolver isso Que é de direito Dos herdeiros Que era um direito dele E a gente não Não conseguiu receber Que a advogada Na época lá Diz que o INS Tinha ganhado Tinha recorrido Tinha ganhado Então a gente Tinha perdido Como ele não estava mais aqui Então arquivou o processo Mas sempre Deus Mas sempre Deus está falando No meu coração Isso Que eu Tinha que dar a entrada De novo Nesse processo Para mim ver Como que está E eu oro Nesse sentido Que o Senhor Desarquive E ponha Andar a esse processo Então eu queria um conselho Do Senhor Assim Nesse tipo Entendeu Que tenha um bom dia Amém Minha amada Minha amada O direito é seu O direito é da família Herança é da família Você tem que entrar A buscar seus direitos Não tem ninguém Que possa tirar seus direitos É um direito Que você tem De ajuizar De ajuizar Quer dizer Vou estar no juiz Para receber Esse direito Que você tem É um direito Que é conquistado Por você E é assegurado Pela justiça E dessa maneira Você tem todo o direito De buscar Os seus direitos De herança E tudo Sem dúvida nenhuma Eu sempre gosto De dizer para os crentes Que vocês têm Direito Como qualquer outra pessoa A Sandra A Wanda Abreu Está dizendo Eu quero renovar Pois a resposta Para você Que pediu o conselho É Vá em frente Busque seus direitos Defenda seus direitos Luta por seus direitos Ah mas aí É da família Ah então pronto Defenda o seu E o dos outros O direito do seu E dos outros Que tem direito Acho muito bonito Quando a pessoa Herda alguma coisa Do pai Da mãe E divide Com aqueles Que tem direito É para dividir Que não é só você Que tem direito Se os outros Tem também Então vamos dividir Amém Nós vamos orar agora Orar pelos irmãos Eu quero só fazer Uma leitura bíblica Aqui porque a gente Vai fazer domingo Na Santa Ceia Todo domingo Eu explico Toda Santa Ceia É no primeiro domingo De cada mês E esse domingo Agora O primeiro domingo Desse mês A gente não fez Por causa das eleições Eu só leio aqui Em João Capítulo 6 Essa leitura Irmãos É uma leitura Que a gente Lê em todo O culto De Santa Ceia Porque essa leitura Ela garante ao crente Que ele tem o direito De tomar a Santa Ceia Que ele precisa Tomar a Santa Ceia Algumas igrejas Tiram a Santa Ceia Das pessoas E estão condenando elas A não serem salvas Pastor Mas espera aí Se eu estou em uma igreja E eu não tomo a Santa Ceia Porque a igreja não me dá Eu vou ser condenado por isso? Não Você não toma Porque a igreja não dá Mas você agora está ouvindo Uma pregação Que lhe dá a oportunidade De tomar Até mesmo acompanhando Pela internet Prepare na sua casa O pão O vinho Representando o corpo E o sangue de Jesus E assista o culto Da Pão da Vida No domingo E você vai tomar a Santa Ceia Você está entendendo? Agora por que é preciso? Veja por que é preciso Abra sua Bíblia aí Para você consultar Em João Capítulo número 6 Evangelho de João Capítulo 6 A pastora vai ler A partir do versículo 48 Leia pastora Quer ler na minha? Não dá certo Colocou o óculos Agora vai Desculpa aí Eu venho Diz assim a palavra do Senhor Eu sou o pão da vida Vossos pais comeram O maná no deserto E morreram Este é o pão Que desce do céu Para que todo Que dele comer Não pereça Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém dele comer Viverá eternamente E o pão Que eu darei Pela vida do mundo É a minha carne Olha Ele está dizendo Quem comer Viverá para sempre Ele está falando De salvação Pode contar Um rapaz Disputavam pois Os judeus Entre si Dizendo Como pode este Dar-nos a comer A sua própria carne Respondeu-lhe Jesus Em verdade Em verdade Vos digo Se não comerdes A carne do filho do homem E não beberdes O seu sangue Não tendes vida Em vós mesmos Está morto Ele está dizendo Você está morto Você é crente Mas não toma santa ceia Está morto espiritualmente Por quê? Porque não está se alimentando Do pão E do sangue Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia Pois a minha carne É verdadeiramente comida E o meu sangue É verdadeira bebida Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Permanece em mim E eu nele Assim como o Pai Que vive e me enviou E igualmente eu vivo Pelo Pai Também quem de mim Se alimenta Por mim viverá Pronto Olha Ele dizendo Quem tomar santa ceia Tem parte comigo Quem não tomar Não tem Quem tomar santa ceia Tem vida Tem comunhão comigo E com o meu Pai Mas quem não tomar Não tem Por que será que Essa palavra É uma palavra Tão assim direta Para que Se você não tomar Você não tem parte Com Deus É porque é o sacrifício De Jesus Quando você não toma santa ceia Você está rejeitando O sacrifício de Jesus Aí você vai dizer assim Pastor Mas eu Eu pequei Mas você não é crente É Então você tem perdão Vamos abrir em 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 Nós fazemos na pão da vida Uma confissão de pecados Antes da santa ceia Para poder cearmos Os irmãos dizem assim Ah você não pode tomar santa ceia Se está brigado com seu irmão Mas se você estiver brigado Com seu irmão E não tiver como nem entrar Em contato com ele A santa ceia é hoje Mas você tentou Entrar em contato Para pedir perdão Não conseguiu Vai deixar a santa ceia Para o próximo mês E se você morrer Daqui para lá Não Você pede perdão a Deus Porque quem te perdoa O perdão que tem valor É de Deus Você pede perdão a Deus Depois você fala com a pessoa E se ela não me perdoar Não tem problema Você pediu perdão Está entendendo como é que funciona Leia aí pastora 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 Fiel é a palavra E digna de toda aceitação Que Cristo Jesus Vê ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais Eu sou o principal Paulo Paulo dizendo Ele veio salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Então não existe ninguém Na face da terra Que não tenha pecado Então você não tem desculpas Para não tomar santa ceia Pastor Quem é que não pode tomar santa ceia? Digo agora Um traficante Vendendo droga Ele larga a boca de fumo Vai lá tomar santa ceia Volta para a boca de fumo Não, esse não pode Uma prostituta vive num cabaré Vendendo o seu corpo Aí larga o cabaré Vai lá na igreja Toma santa ceia Volta para o cabaré Não pode A pessoa tem os vícios do mundo O camarada é casado Está em adultério Ou mesmo solteiro Mas vive em adultério Que adultério não é só para quem é casado Não O homem solteiro também Que vive Se deita com um Se deita com o outro Ele está em adultério Aí ele está em adultério Toma santa ceia Aí sai da santa ceia Daqui a pouco Está dentro de um motel Está errado Não pode A santa ceia A palavra diz bem claro É para quem vive Na luz de Deus É para quem tem comunhão com Deus Tem os seus pecados Tem porque todo mundo tem Mas vive para Deus Tem uma vida para Deus Quando peca Se arrepende Clama pelo perdão É para essas pessoas Quem está no Agora fazer que nem o outro Quem está no exercício do pecado Não pode Não é Eu vou tomar Está tendo santa ceia ali na igreja Eu vou lá tomar santa ceia Depois eu volto para cá Para o bordel Para farra Para cachaçada Não pode Esse não pode Se ele fizer isso Ele está pecando É pior para ele Ele está pecando Quando Paulo falou sobre Sobre não tomar santa ceia indignamente Ele não estava falando de pecado Ele estava falando E as pessoas não ter conhecimento Do que representa a santa ceia Que é um pecado Vocês estavam tomando a santa ceia Para a sua própria condenação Não discernindo O que é discernimento É conhecimento Não discernindo o corpo de Cristo Quer dizer Você não tem conhecimento do que é Porque eles iam lá para a igreja Beber Ficar bêbado dentro da igreja Uma vez eu disse isso O rapaz disse Não conhece esse negócio Do cara ficar bêbado dentro da igreja Depois eu vou mostrar para vocês Está aqui Abre aí pastora 1 Coríntios 11 Está aqui A Bíblia que diz Não prego nada fora da Bíblia Nada Só prego da Bíblia 17 É 11 1 Coríntios 11 21 Porque ao comer Diz Cada um toma antecipadamente A sua própria ceia E há quem tenha fome Ao passo Que há também Quem se embriague Por que Paulo estava dizendo isso Porque eles iam para a igreja Beber Dentro da igreja Levava carrafões de vinho Muito pão Comiam pão Com vinho Que era uma prática da época Ficavam bêbados Lá Agora veja aqui Versículo 22 Pastora Leia Não tendes porventura Casas onde comer e beber Ou menosprezais a igreja de Deus E envergonhais os que nada tem Que vos direi Louvar-vos-ei Nisto certamente Não vos louvo Porque eu recebi do Senhor Que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória de mim A Santa Ceia Ela é para memória O que é memória? É lembrança Agora leia aqui pastora Versículo 27 a seguir Por isso aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente Será réu do corpo E do sangue do Senhor Examine-se pois o homem a si mesmo E assim coma do pão E beba do cálice Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo Come e bebe Juízo para si Quem come Sem discernir Quem come Sem conhecimento Quem está Quem está na Santa Ceia Não está nem aí É como se estivesse Em uma festa de aniversário Está nem aí Para o sacrifício de Jesus Porque o que é a Santa Ceia? É uma festa Para nós nos alimentarmos Do Cordeiro de Deus Mas é uma festa de lembrança É Jesus dizendo Fazei todas as vezes Em memória de mim Lembre-se de mim Lembre-se de mim É isso que Deus está falando É uma coisa assim Que você precisa ter a consciência Do que representa a Santa Ceia É o corpo de Cristo É o sangue do Senhor Que foi derramado Para o perdão Dos nossos pecados Estou perguntando aqui Sobre cigarro E se a pessoa fuma Olha O que é que é o vício Eu estou falando do cigarro Porque tem cigarro de maconha Tem pessoa que faz baseado Que eles chamam de melado Maconha com crack Por que que Deus não quer Que você fume? Mesmo o cigarro comum Por que que Deus não quer? Porque é uma dependência É uma prisão Porque faz mal para você Para os seus pulmões Quando você é dominado Por qualquer vício Até pelo vício do café Você é dominado Você não está tendo fruto O nono fruto do Espírito Santo Que é o domínio próprio Você não tem domínio Sobre a sua vida Então aquilo que estraga O seu corpo Deus não quer Cachaça O cigarro As drogas Deus não quer As noites de sono perdida Na farra Na preocupação Deus não quer Por que? Porque prejudica seu corpo E por que ele não quer, pastor? Porque o seu corpo O meu corpo O corpo da pastora Anja Os nossos corpos São o templo Do Espírito Santo Aí Deus zela do templo dele Por isso que ele não quer O que é que acontece? Eu conheço a história De pessoas fumando Dentro da igreja Foram batizadas No Espírito Santo E depois de batizadas Foram libertas Do vício do cigarro Pastor, o cigarro Manda a pessoa para o inferno Eu vou dizer que não Porque o cigarro Só faz mal a você Só faz a você Você fuma Estraga seus pulmões As pessoas que fumam Vão sofrer bastante Eu digo porque meu pai Sofreu Eita, mas como sofreu? Meu paizinho sofreu Eu me lembro como fosse hoje No Hospital Geral de Goiânia Com a sogra de Armando Giroto Fui levar ela lá Porque eu tinha uma caminhonete Pedido para levar ela A caminhonete tinha uma capota Nós botamos ela dentro Levamos ela para lá Quando cheguei lá Ela estava em cima da maca Já era uma senhora De uns Sessenta e tantos anos Para setenta E ela estava assim Sentadinha Porque ela não aguentava Ficar deitada Meu pai também não aguentava Meu pai só conseguia dormir sentado O vício É uma desgraça Para a pessoa Nem deitar num pó Quando chega naquele Naquela fase De os pulmões Ficar fibrosado Pela nicotina E aquela senhorinha Estava assim Rapaz, fazia dó Você vê aquilo O médico chegou Olhou assim E falou Ei vovozinha Está pagando o preço Pelos cigarros Que fumou Pelas cachimbadas Que deu E ela fez Duas horas depois Ela estava morta A gente foi enterrar Ela lá em Palmital Porque ela era de lá Meu pai sofreu demais Meu pai dizia Quando eu vejo uma pessoa fumando Eu tenho vontade De voar em cima E tomar um cigarro E dizer Não faça isso com você Então Como é que Deus vai querer Que você fume? Claro que Deus não quer Mas Deus te rejeita? Não Você está fazendo mal para você Deus não te rejeita Deus te ama Deus quer te libertar Deus quer te libertar Deus ama A palavra de Deus diz Que Deus não tem alegria Na morte dos pecadores Pastor Fumar é um pecado? É um vício É uma dependência Não é um pecado Vixe, fulano, fuma Olha, é um pecador Não, não é esse pecador Mas é uma pessoa dependente Que precisa de libertação E que nós temos que compreender Que essas pessoas Elas não podem ser rejeitadas Pela igreja Porque tem muita gente Dentro da igreja Que não tem intimidade com Deus Como tem um que fuma Eu já contei para vocês Vou contar de novo Porque todo dia Tem gente nova no canal Um pastor Que foi meu pastor Pastor Francisco Florencio Era pastor aqui Da igreja do Alda Conceição Chamou a igreja E disse Vamos buscar o batismo No Espírito Santo Vamos orar todo dia Cinco horas da manhã Por quinze dias Jejoar A gente só vai comer Meio dia Vamos passar de seis da manhã Até meio dia Sem comer E vamos viver em oração E todo dia A noite Nós estamos aqui na igreja Vai ter culto toda noite Para os que querem ser batizados No Espírito Santo E assim fizeram E tinha uma irmãzinha Que ela era crente E o marido também era E ela fumava muito E aí o marido chegava na igreja E dizia Olha Essa mulher minha não é crente não Estava lá em casa fumando E quando ela vem para cá Ela masca chiclete Escova os dentes Não sei quantas vezes Lava a irmão Passa perfume na irmão Porque é tudo fedendo a cigarro Ainda diz que é crente E o pastor dizia Deixa a irmãzinha em paz O Espírito Santo vai libertar ela Passou-se os quinze dias No domingo do encerramento da campanha De noite Pastor Florencio disse É irmãos O culto terminou Deus não batizou ninguém A gente sabe que Deus Faz quando ele quer Depois nós vamos fazer outra campanha Vamos buscar de novo Talvez a gente esteja errado em alguma coisa E vamos precisar corrigir Quando ele está falando Que deu a bênção apostólica A irmã foi batizada A irmã Caiu no manto Começou a festejar Começou a falar em língua Ele falou que está sendo batizado No Espírito Santo E Deus deu a direção a ele Para dizer Quem tocar nela Vai ser batizado Ela tocando nela E caindo no manto Todo mundo foi batizado Quem tocou nela Foi batizado E ela fumava Você está entendendo Como é que é as coisas? É a mesma coisa Que Deus fez Lá na casa de Cornélio Cornélio não era Não era da nação judaica E Deus curou ele E aí batizou ele No Espírito Santo Antes de ser batizado Nas águas Capítulo 10 De Atos dos Apóstolos A partir do versículo 44 Então assim Você não pode Porque um irmão fuma Ou você sabe Porque tem gente Que deixa de frequentar a igreja Por causa da discriminação Dos irmãos Não faça isso Não faça isso Eu diria para vocês De uma maneira mais simples Para descrever O que eu estou querendo dizer Que não é um pecado grave Você sabe qual é o pecado Mais grave na vida do crente? Você já pensou nisso? Vamos ver aqui Vamos fazer uma enquete Aqui agora pastora Vamos perguntar Para os irmãos Que estão conosco aqui Na sua opinião Qual é o pecado mais grave Que um crente comete? Eu quero que vocês comente aí Eu quero ouvir a opinião de vocês Que eu vou lhe dizer Na Bíblia Qual é o pecado mais grave E vou dizer Vou dar Vou dar uma pista O pessoal gosta de pista, né? Vou dar uma pista O pecado mais grave Que o crente comete É o pecado Que Israel Mais cometeu É o pecado Que a Bíblia Mais fala dele Qual é o pecado Mais grave? Já colocaram ali Julgamento Mentira Vamos lá Pode colocar aqui Depois a religiosidade O adultério A mentira Vou esperar só um pouquinho Para ver o que é que vocês dizem Julgar Não amar o próximo Pronto A irmã falou ali Que o pecado mais grave Que você comete É a blasfêmia Contra o Espírito Santo É verdade Por quê? Porque Jesus Cristo disse Que Todo pecado Será perdoado Toda ofensa Será perdoada Dita contra o Pai Que é Jeová Contra o Filho Que é Jesus Mas não contra o Espírito Santo Mas, pastor Tem um outro pecado grave Tem Qual é? O adultério espiritual O adultério espiritual O homem que adultera A mulher que adultera Comete um pecado grave Diante de Deus Qual é o adultério espiritual? Que a Bíblia condena Você sabe que duas vezes Deus mandou o povo dele Para o cativeiro Eu digo até que não foi duas Eu digo que foi três Porque uma não está registrada Na Bíblia Que foi o cativeiro Nazista De Nos anos 30 Até 1945 Onde morreram Seis milhões De judeus De judeus Mas o que foi Que levou eles Para o cativeiro assírio 120 anos depois Para o cativeiro babilônico E agora Nesse tempo A idolatria Você sabe o que é A idolatria? A idolatria É a dutério espiritual É você Tem Deus E abandona ele Para se dedicar A outro Deus Como diz a palavra Deus Que tem boca Mas não fala Tem mãos Mas não apalpa Tem pés Mas não anda Tem olhos Mas não vê Tem ouvido Mas não ouve Isso Deus abomina É você ficar no pé De uma imagem Ou Deus Ou fulaninha Fale com Deus Não Se você for uma pessoa Ignorante Que não tem conhecimento Que aquilo é uma imagem Feita pelas mãos dos homens Que aquela pessoa Que aquela imagem Que está representando Já morreu Está enterrada Está dormindo Não pode te ouvir Aí você fizer É um pecado grave Eu tive um tempo Que eu tive esse pecado Mas eu era inocente Eu não conhecia a Bíblia Então eu me prostrava Diante da imagem de São Francisco E ficava pedindo a São Francisco Para falar com Jesus Por mim Abra aí 1 Timóteo 2,5 Eu pedia a São Francisco Para falar com Jesus Oh São Francisco Fale com Jesus Olha Eu queria um intermediador Um intercessor E a Bíblia diz Que o único mediador Intercessor Entre nós e Deus É Jesus Cristo Quer ver Lê aí Porquanto há um só Deus E um só mediador Entre Deus E os homens Cristo Jesus Homem Pronto Acabou-se Não tem outro Não tem Não tem Nossa Senhora Não tem São Francisco Não tem Santa Rita Não tem Santa Lula Não tem Santo nenhum Isso quando você Adora uma imagem De escultura Você está cometendo Um adultério espiritual E Deus abomina Foi por causa Desse adultério Que Deus mandou O povo para o cativeiro E por causa Desse adultério Que Deus lançou Maldição Até a quinta geração Como está escrito Em Êxodo capítulo 20 Está escrito lá Visitarei a maldade Dos pais Nos filhos Por causa Da idolatria Deus que falou Não sou eu Que estou falando Foi Deus Então Os pecados mais graves São esses De você Blasfemar Contra o Espírito Santo E você Ter esse Adultério espiritual O negócio É tão sério Que se as pessoas Soubessem O que isso representa Tinha o maior Cuidado do mundo Para não cometer Pastor Tá bom meus amados Domingo Com a permissão De Jesus Cristo Nós vamos estar Na igreja Vamos transmitir Por esse canal Também Vai ser transmitido Por esse E pelo outro Nós vamos transmitir Nós vamos É Levar uma palavra De ensino Para a igreja Vai ser uma palavra De ensino Nós ensinamos A igreja Não na pão da vida Todo mundo toma Santa ceia Não É mentira Não é todo mundo Eu explico Eu explico Quem pode E quem não pode Quem deve E quem não deve Eu não sou louco Eu temo a Deus Eu tenho temor de Deus Eu tenho zelo Pela palavra de Deus Eu tenho zelo Pela obra de Deus E eu não quero Levar vocês ao pecado Inclusive Eu abro os olhos De vocês Para não ir na doutrina humana E cometer pecado Porque existem Muitas igrejas Que estão tirando A santa ceia De gente Que pode tomar A santa ceia E estão rompendo A comunhão delas Com Deus Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo Doutrinas Que são de homens Doutrinas Que não são de Deus Que a gente Precisa explicar Mas como eu falei Aqui Eu estou sentindo Aqui que tem gente Que está em dúvida Deixa eu só falar aqui Porque eu senti aqui Tem gente Que está em dúvida Pastor Pastor abre aí Sua bíblia Em êxodo Capítulo 20 Porque as vezes Eu prego aqui Deixa eu explicar Porque eu vou dizer O que eu senti E se tiver alguém Na live aí Que a palavra é pra você Diga pastor É pra mim Essa palavra Eu senti aqui Que teve gente Quando eu falei Sobre Deus lançar Maldição Sobre Os idólatras Eles dizem Não tem isso Na bíblia não Eu parece que eu vi Aqui ó A voz De quem falou E não foi uma pessoa Só não Ouvi aqui ó É Ouvi a A filha Dizendo assim Tá vendo aí mamãe Ah isso é mentira O pastor tá mentindo Não tem isso não Ah pois Você vai ver agora Eu tenho amor Pelos católicos Fui católico Muitos anos Minha mãe foi Presidente da legião De maria 23 anos Mas morreu crente Tenho amor Pelos católicos Agora o católico Tem um defeito grave Qual é Não lê a bíblia Católico não lê a bíblia Católico vai na missa Pega aquele jornalzinho É só aquilo aí Que o papa quer Que ele veja E bíblia Que é bom Nada E errado Nós temos que conhecer A palavra Pastora vai ler A partir do versículo Primeiro E Lê até o versículo De número 8 Escute Então falou Deus Todas estas palavras Eu sou o Senhor Teu Deus Deus que te tirei Que te tirei da terra Do Egito Da casa da servidão Não terás Outros deuses Diante de mim Não farás Para ti Imagem de escultura Nem semelhança alguma Do que há em cima Nos céus Nem nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas Debaixo da terra Não as adorarás Nem lhes darás culto Porque eu sou o Senhor Ter ter outros deuses Com maldade contra ele Não reconhecer o valor Que ele tem Na sua vida Isso é grave Isso é muito grave E nós precisamos É Êxodo capítulo 20 A partir do versículo Primeiro Viu Querendo Lucimar A gente tem que entender Isso O Paulo Almeida Falou aí O mundo perece Por falta de conhecimento Da palavra É verdade Deus disse em Oséas E Jesus falou em Mateus 22 e 29 É raiz Por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Nós temos que conhecer a Bíblia Conhecer a palavra de Deus Porque isso é vida Para nós É vida Né Nós não estamos ensinando aqui Nada fora da palavra Estamos ensinando A palavra de Deus A irmã perguntou aqui Pastor e quem é junta Pode tomar a santa ceia Se você vive com um homem Como esposa Respeita ele Na nossa igreja Tinha casal Que era junta Há 35 anos Nós fizemos De uma vez só 19 casamentos Fizemos vários Coletivos Mas fizemos De uma vez 19 casamentos Mas antes de casar eles Eles tomavam santa ceia Pastor Por que? Porque a sua relação A sua ligação Com Deus É maior do que tudo Quer que eu prove? Vou provar Abra aí pastora A irmã disse A Flávia Braga Colocou Essa palavra é para mim Chega um prato Que eu estava lavando Caiu da mão E quebrou Pastor Quem foi que disse? A Flávia Estava pedindo Era a Flávia Meu Deus É qual pastor? Abra Romanos Capítulo 8 Pastor Presta atenção Eu gosto de falar Eu gosto de falar E o que eu falo Eu provo na palavra Eu falo E provo na palavra Porque aí eu quero ver Quem é que fala contra Quem falar contra Está cometendo pecado Porque eu estou provando Na palavra Estou provando Na palavra Você vai ler pastora A partir do 34 No qual 8? É Romanos 8 Romanos 8 A partir do versículo 34 Presta atenção A leitura Que depois eu vou comentar Pode falar pastor Quem os condenará? É Cristo Jesus Quem morreu Ou antes Quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo? Será tribulação Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada? Como está escrito Por amor de Ti Somos entregues A morte o dia todo Fomos considerados Como ovelhas Para o matadouro Em todas estas coisas Porém Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Porque eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Que palavra Entendeu aí a palavra? Nada pode me separar Do amor de Deus Então você vive junto Isso vai separar você de Deus? A Bíblia está dizendo Que nem os infernos Nem satanás Com todos os demônios dele Nem a altura Nem a profundidade Nenhuma criatura Pode te separar Do amor de Deus Como é que você vai se separar Do amor de Deus Só porque está vivendo Com uma pessoa junta? Mas ouça o conselho do pastor Case Muitas pessoas estão vivendo juntas Que estão aguardando divócio Outras pessoas estão vivendo juntas Porque tem aposentadoria Tem medo de perder Faça um contrato de casamento Peça a bênção do seu pastor Casar ou chegar para mim Pastor eu não posso casar por isso Mas eu queria a bênção Pastor eu dou Pastor a bênção Caso um religioso Eu vou só saber quem é Se realmente é isso que querem Para mim não está casando gente Depois está descasando Vou saber quem é Mas nada pode se separar Do amor de Deus Se você não toma santa ceia Você está separado Jesus Cristo disse Que quem não toma santa ceia Não está nele Jesus diz Quem não toma santa ceia Eu não vivo nela Ou nele Nem ele Nem ela em mim Aquele que não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Não tem parte comigo Então você está separado Do amor de Deus Por quê? Porque você se acha Indigno de tomar santa ceia Sendo que Jesus morreu E eu lhe pergunto agora Com toda autoridade E ousadia Do Espírito Santo de Deus Tu achas Que Deus Iria mandar o filho dele Para aquela cruz Levar aquelas chicotadas Apanhar como ele apanhou Ser crucificado Passar por tudo Que ele passou Aquela humilhação Porque a humilhação De Jesus foi grande Para alguém chegar para você E dizer Você não pode Provar desse corpo Nem desse sangue Uma pessoa Lhe proibir de você Participar do corpo Do sangue de Jesus Do corpo de Cristo Porque você Está vivendo com alguém E não é casado Será que isso é motivo? É raciocínio comigo Quem é que tem razão? A palavra de Deus Ou o homem Que quer ditar as regras A palavra de Deus Diz que nós devemos Ouvir a Deus E não aos homens Pastor, mas na minha igreja Não deixa eu tomar Santa Ceia Mas você pode tomar aqui Pela internet Pode tomar aqui Na Igreja Pão da Vida Você vai ver como é o culto De Santa Ceia Nossa É assim, olha 500 pessoas Tomando Santa Ceia Aqui na sede Os pastores precisam aprender Que o relacionamento De Deus com seus filhos E com as suas filhas Está acima de qualquer coisa Eu não estou dizendo Para você não casar Não, porque eu sou um pastor Que caso Eu sou um pastor Que vou lá Falo com o marido Convenço ele a casar E faço o casamento A igreja faz A Pão da Vida Faz o casamento A pessoa não paga nada Não gasta um centavo O casamento Da Pão da Vida É feito A pastora Nossa Neto Vai lá Agenda tudo no cartório A gente faz o casamento Na igreja A pessoa já casa No civil No religioso Já fica tudo arrumadinho Sem gastar nada É assim que nós fazemos Agora Não vai sair dizendo Pastor Chico disse Que não precisa casar Não estou dizendo isso não Eu estou dizendo Que case Também é uma confissão pública Que você ama a sua mulher E ela lhe ama Case Agora enquanto o casamento Não acontece Não se afaste de Deus Porque nada pode Se separar do amor de Deus E para viver em Deus Você tem que ser batizado E tem que participar Da Santa Ceia Pastor eu vivo Amigado Eu posso ser batizado Pode Quem disser a você Que não pode Mostre na Bíblia Eu quero que mostre aqui Apareça aí um teólogo Da China Do Japão Dos Estados Unidos Onde eu não tiver E prove para mim aqui Que você não pode casar Não pode tomar Santa Ceia Porque não é casada Ou que você não pode batizar Porque não é casada Mostre aqui Apareça um aí Pode aparecer Para debater comigo aqui Pode aparecer Não existe isso Eu já vi muitos fariseus Esse pastor Meu irmão Você diga o que você quiser Eu faço o que ordena O meu Deus Eu obedeço a Jesus Cristo Se eu estivesse obedecendo A homem Eu não era pastor não Eu era cachorro de coleira Mas eu sou servo Do Deus Altíssimo E faço o que ele manda É uma injustiça Você deixar uma irmã chorando Por que quer ser batizada Por que quer tomar a Santa Ceia Não, você não tem Seu marido Você não é casado Por que você não faz O casamento dela então Por que você não ajeita a situação Por que você deixa ela chorando Por que você recebe o dízimo dela Por que você aceita Ela passar a vassoura na igreja Limpar os banheiros Limpar Ela sobe até no púlpito No lugar mais santo da igreja Ela sobe E você deixa Ela compra com o suor dela Água sanitária Desinfetante Tudo para botar lá Papel higiênico Você quer Agora na hora de não dar Santa Ceia Não dá Que incoerência é essa Se você acha que ela é impura Não queira o dízimo dela Quer dizer que você quer o dinheiro Mas não quer que a irmã Desfrute daquilo que Jesus Conquistou para ela Aí tem um bocado de gente aí Que nasceu os dentes Dentro da igreja tradicional Que se tornaram farisaicas E ficam oprimindo as irmãs Tem umas coisas que acontecem Igreja que eu digo assim Meu Deus do céu Como é que a pessoa é cega desse jeito De estar na frente de uma igreja E fazer um negócio desse Maltratar o rebanho de Jesus Cristo Judiar das ovelhas E olha o que Jesus disse Pastores que afugentam minhas ovelhas Eu vou tratar com vocês Está lá em Jeremias 23 E vou levantar pastores Que as amem e as tratem bem E todas elas voltarão a prisco E nenhuma delas faltará Está escrito lá O que acontece é que As coisas que são feitas Pastor que diz Mulher casou, separou Não pode casar mais Só pode casar se o marido morrer Aí a filha dele separa Ele é o primeiro a arranjar Um marido para ela Eu já vi isso acontecer Com pastores que me pastoreavam Ai, mulher não pode casar Tem que esperar o marido morrer A filha separou com seis meses Ele arrumou o marido para ela E casou a filha dele Peraí, que lei doida é essa? É só para os outros Para a filha dele, não é não? São essas incoerências Que deixam as pessoas tristes E com vontade de não frequentar a igreja Porque as pessoas conhecem a palavra Vê uma pregação como essa E quando chega lá Diz, rapaz, não dá para mim não Não tem como eu ficar aqui não Entendam a coisa O amor de Deus Ele é superior a tudo Eu estou falando tudo nesta vida Ele é superior a tudo Do amor de Deus Por você e por mim Para fechar aqui Passou com a pergunta da Nayara da Silva Pastor, só pode tomar santa ceia Que já é batizado nas águas? Meu esposo era católico Já aceitou Jesus E ainda não se batizou Se você estiver na pão da vida Você ceia Só não ceia na pão da vida Quem não sabe o que é santa ceia Só não ceia Quem não sabe o que não é Ou quem tiver Como eu expliquei No pecado Na prática do pecado No adultério Na prostituição Nas drogas Aí não pode tomar A pessoa Olha Os pastores não gostam Que eu fale isso não Fica com raiva Me critica Você sabia Que para você ser batizado Não precisa você ser batizado Por um pastor? Qualquer irmão pode te batizar Qualquer irmão pode te batizar Agora mesmo A gente teve batismo Na fazenda do pai Que a irmã Neide Quis renovar o batismo dela E o irmão Hermando Que veio com ela Aí os nossos pastores Renovaram o batismo Eu renovei meu batismo A pastora Jossa Neto Renovou o batismo Não tem problema nenhum Sabe Aquilo que é bom Que vem de Deus Jesus disse Fazer isso Todas as vezes Em memória de mim Ele estava dizendo Nunca esqueça Que eu amo vocês Que morri por vocês Então tudo aquilo Que é bom A gente repete Você gosta de café Toma café todo dia Você gosta de feijão Toma como todo dia Aí você gosta De uma coisa de Deus E vai fazer uma vez na vida Que lógica é essa? Será que Deus Não fica alegre De você Eu quero batizar de novo Eu quero renovar Vou tomar a Santa Ceia Tem igreja Que dá a Santa Ceia Uma vez por ano Eu acho um absurdo isso Porque se Jesus diz Fazer isso em memória de mim Será que eu vou me lembrar Dele só uma vez por ano? Não Eu tenho que lembrar dele Todo dia Se tivesse Santa Ceia Todo dia eu tomo Participe da Santa Ceia Se ele relaxa Nossa ouvinte Há anos já Na Holanda E ela colocou Pastor Meu marido é ateu Eu posso ser batizada? Pode Você pode Tem nada a ver O seu relacionamento com Deus É independente do dele A salvação é individual Pode sim Sem problema nenhum Não Eu creio em Deus Mas meu marido não crê Não há problema nenhum Você está intercedendo Pela sua família Você está buscando a Deus Para que Deus se revele a ele Para que Deus se mostre a ele De uma maneira irresistível É É como por exemplo Uma irmã que está na igreja Isso acontece muito irmãos A irmã está na igreja Aí ela participa do ciclo de oração Ela louva Ela canta Ela participa do grupo de louvor Aí o marido deixa ela Abandona ela Aí a igreja vai excluir A pobre da irmã Olha irmão Você não pode mais não Porque seu marido Lhe deixou Espera aí E onde fica a palavra de Deus Que Jesus disse Ainda que teu pai e tua mãe Te abandonem Eu não te abandonarei Quer dizer que no momento Que a irmã mais precisa Naquele momento de dor De abandono A igreja abandona também Então essa igreja Não é de Deus não Porque aí é que a igreja Tem que apoiar a irmã Ela tem que continuar no cargo Porque quem deixou ela Foi o marido Não foi Deus não Foi o marido que deixou Ela tem que continuar no cargo Continuar fazendo a obra A igreja tem que orar com ela O que é que a palavra de Deus diz? Sorrir com quem sorrir Chorar com quem chora Entendeu? Vamos orar Pegue seu azeite Orar pelos irmãos Que aceitaram Jesus Voltaram para os caminhos do Senhor Vamos orar pelos irmãos Que aceitaram Jesus Que renovaram aqui A sua aliança com Deus Que podem participar Da santa ceia Para a glória Do nome de Jesus Cristo Eu quero só agradecer Irmão Olga Coelho Irmão Jaelso Cândido Irmã Regineide Regi Aldiane França Irmão Alamatos Todos os irmãos que Depositaram aqui Pelo superchat Ofertas para a igreja E dizemos Deus abençoe vocês Poderosamente Viu? A Regina Célia A Cristiane Ferreira Deus abençoe vocês Poderosamente Muito obrigado Vamos fazer Vamos fazer uma oração Pelos irmãos Que aceitaram Jesus Que estão voltando Para Jesus E depois Nós vamos Orar pelo azeite E fazer a oração De cura Ore comigo igreja Santo Pai Maravilhoso Deus Senhor Não preciso nem Apresentar nenhum Dos teus filhos e filhas Que estão retornando Ao teu aprisco Voltando a teus braços E aqueles que estão Confessando o teu nome Como salvador Não preciso apresentar Deus Porque o Senhor Os conhece muito bem O Senhor conhece Cada um pelo nome O Senhor sabe Senhor Como se chama Cada um deles e delas O nosso pedido Pai querido Deus amado É para que Deus Eles possam Se firmar na fé Deus Que o teu santo Espírito Se revele a eles De uma maneira Tremenda e poderosa Que eles caminhem Com o Senhor Sejam felizes Na tua presença Encontrem paz Em seus corações Pai querido Tu sabes Deus Que teus filhos e filhas Estão voltando Porque querem ter comunhão Com teu santo Espírito Então Deus Estabelece Senhor Esta comunhão E eu já posso ver Deus pelos olhos Da fé Os nomes Dos teus filhos e filhas Sendo reacendidos No livro da vida Sendo escrito No livro dos salvos Pai Abençoa cada um Resolvendo os seus problemas Suas questões Enchendo seus corações De alegria Porque tu és Deus grande Deus poderoso E por isso Nós pedimos Pai querido A tua mão poderosa E potentosa Estendida sobre a vida De cada um deles Abençoa a tua igreja Meu Deus Poderosamente No nome de Jesus Cristo Abençoa a todos Senhor Que voltaram Para os teus braços Neste dia Senhor Nós apresentamos Este azeite santo Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito Obrigado Deus Por todos os milagres E maravilhas Que o Senhor tem realizado No meio do teu povo Estende Jesus A tua mão santa Sobre este azeite Que está em minhas mãos E todo o azeite Que está nas mãos Dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo Deus E derrama Sobre todo este azeite O teu poder Maravilhoso Para curar Deus Para repreender Que todas as vezes Que este azeite For usado O teu nome santo Seja glorificado Pai Nós pedimos A tua bênção A tua recompensa Para os dizimistas E ofertantes Desta obra Para teus filhos E filhas Que ajudam Esta obra Deus Derrama Da tua glória Seu O milagre Da multiplicação Abençoa Todos que desejam Ajudar esta obra Abençoa Todos que tem Votos e propósitos Todos que amam E oram por ela É isso meu paizinho Que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amados Nós vamos agora Fazer a oração E nessa oração Você vai receber a cura Em nome de Jesus Nós temos aqui Muitos testemunhos Maravilhosos De irmãos Que receberam a cura De doenças Incuráveis Hoje Para a glória De Deus A irmã Honória Félix Da de Portugal Que é nossa Moderadora Juntamente com a sua Filha Carla Me deu uma notícia Que eu fiquei muito feliz Muito alegre Ela me disse Logo de manhã Falando comigo Pastor O médico Tinha dito Que a minha filha Ia fazer uma diálise E eu fiquei muito triste Mas Deus é tão bom Pastor Que ela voltou No médico E o médico Disse Não precisa mais Não é necessário Houve uma melhora Houve uma paralisação No crescimento Dessa enfermidade E eu creio na cura Porque Deus tem feito Milagres e maravilhas Através desse azeite Porque aqui Irmãos É uma questão de fé Aqui é um azeite Que representa O sangue de Jesus Cristo O Espírito Santo De Deus Então você Que está enfermo aí Creia agora Em nome de Jesus O Senhor disse Em meu nome Expulsarão os demônios Empurão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados E nós estamos Impondo essas mãos Em nome de Jesus Para curar A todos vocês Receba a cura Receba a cura Em nome de Jesus Receba a cura Que vem do Senhor Jesus Cristo Que Deus possa Te abençoar Nesta tarde Com esta cura Que todas as pessoas Que estão aqui Sejam curadas E aquelas que vão ouvir Esta oração Posteriormente Sejam curadas também A palavra de Deus Diz que aquele Que recebe a oração E crê Será curado Então receba A oração da cura Para a tua vida A cura da depressão A cura Das doenças Psicosomáticas Do pânico Do medo Da ansiedade A cura Daqueles que estão Enfermos em casa Nos hospitais Nas UTIs Receba a cura Meu irmão Você que sente Do coração Do pâncreas Do pâncreas Dos rins Do fígado Da cabeça Você que tem dores No corpo Receba agora O alívio Das suas dores Através da cura Realizada por Jesus Cristo Neste momento É em nome de Jesus Cristo Que nós estamos orando E é em nome de Jesus Que nós pedimos Que Deus abençoe A sua vida financeira Para que você Possa ter Abundância Para que você Possa se livrar Das dívidas Para que você Possa viver Na alegria Do Espírito Santo Na presença De Deus Amém Amém Jesus Glória a Deus Louvado seja O santo nome Do Senhor Que vive Que reina E que comanda Para sempre Esta terra Queridos Que o amor de Deus O poder de Jeová As maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Ô Conceição Torres Carmen Molina Edijane Thelma Maria Valéria Berenice Josane Rosane Marinês Raimunda Thelma Maria Renata Vals Todo o povo de Deus Que declara hoje também Que Jesus é Lindo Beijo Beijo Nas nossas ovelhinhas Queridas Amamos vocês Ó Muito 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 Deus abençoe Muito Obrigado Vamos para o Pocinho de Jacó Não esqueça Segunda-feira Começa a campanha Profetizando no Vale da Benção Vai ser uma campanha Forte Obrigado Nossas moderadoras Queridas Um abraço carinhoso Do pastor Chico Chagas Da pastora Ângela Muito obrigado Por ter feito Esse culto abençoado Conosco Amanhã Sábado Vamos estar aqui Com a permissão De Jesus Cristo Em mais um Culto no lar E a noite Hoje Na Clínica da Alma A partir das 10 da noite Se Deus quiser Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Do Espírito Santo Amém